Olá, aqui é o Victor Palandri e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Marketing para Escritores. Nesse nosso curso você vai entender como que funciona o Marketing Digital para Escritores hoje em dia e como muita gente pode viver dos seus livros, viver da sua escrita criativa, viver dos seus materiais autorais de 100%, de fato viver dessa profissão, o que é uma coisa muito difícil a gente for analisar ao longo da história, que escritores, tirando os que sempre se destacaram muito, Dan Brown, Paulo Coelho, J.K. Rowling, Nicholas Sparks, tirando os mais famosos, Augusto Cury, são poucos escritores que realmente conseguem viver e ter uma vida confortável a partir dos livros. Por quê? O que acontece? O processo que sempre tivemos de publicação de livros sempre foi muita politicagem. Por quê? Você precisa de uma editora. A editora nem sempre vai analisar a qualidade do seu livro. A editora vai analisar se ela acha que o seu livro é comercial, é vendável ou não. Começa por aí, falando bem da verdade. Segundo ponto é, as editoras costumam ficar com boa parte dos lucros, boa parte das vendas. Por quê? Porque elas cuidam de tudo. Então, até certo ponto, não é tão injusto assim. Se você for pensar que eles imprimem, eles têm a logística, eles têm a distribuição, eles têm todo esse processo que eles fazem, enquanto o escritor só escreve o livro. Então, eles têm todo um trabalho. Por conta disso, eles ficam com boa parte dos lucros. Então, por exemplo, se o livro custa 50 conto, muitas vezes o autor vai ganhar 5 reais por livro, 4 reais por livro. Ou então, se ele fez um contato bom, 7, 8 reais por livro no máximo. Então, boa parte vai para a editora e, claro, também vai para o lugar que vende. Então, vai para uma saraiva, vai para uma livraria cultura, vai para a livraria que realmente comercializou, ok? Então, os livros, até certo ponto, eram formas de as pessoas realizarem o sonho de publicar um livro ou então tentar a sorte de conquistar uma vida a partir da escrita. Agora não, agora a gente vive num mundo 2.0, onde hoje o processo de autopublicação, a escrita, ela pode ser, de fato, uma ótima fonte de renda para você, se você souber como trabalhar o processo de marketing digital, tá? Então, ao longo desse nosso treinamento, a gente vai ver como construir sua marca pessoal, como fazer um processo de autolançamento. Um sistema muito legal de venda diária de livros que trabalha com algumas metodologias aí que eu tenho utilizado nos meus negócios e tenho visto muitas pessoas colocarem em prática e também como que escritores hoje bem-sucedidos conseguem ter grandes resultados com as suas obras, tá? Então, as coisas mudaram, mas ainda a gente tem muito da ideia do que já existe. Por exemplo, a gente vai pensar assim, ah, mudou muita coisa, Vitor. Mais ou menos, hoje em dia, em vez de você comprar um livro numa saraiva, você pode comprar um e-book na Amazon. Então, a pessoa recebe na hora. Não tem o processo de impressão, não tem a logística, não tem toda aquela dor de cabeça. Então, o quê? A margem de lucro aumenta. Eu vou contar sobre isso mais pra frente. O tour, antigamente, né, até tem um livro muito legal do Paulo Coelho que mostra o tour que ele fez pela Rússia pra apresentar o novo livro dele. E ele, assim, ele pegou aquele trem famoso, né, a Transsiberiana, acho, alguma coisa assim, que vai toda a Rússia e mostrou toda a história. Então, é muito legal você ver que os autores precisavam fazer esses tours, né? Eles precisavam levar as suas obras, fazer tarde de autógrafo, precisavam divulgar o seu livro fisicamente. Hoje em dia, você pode fazer um tour online. Você pode fazer lives, você pode fazer webinars, hangouts. Não tem o autógrafo, mas você pode compensar isso com o envio de algo, de alguma coisa personalizada pra pessoa junto com o livro. Então, a pessoa compra o livro, você manda junto um pingente, um pin, alguma coisa. Entende como as coisas mudaram, mas nem tanto assim? A essência continua a mesma? Então, é justamente isso que a gente vai abordar nesse nosso treinamento. Não fique assustado pensando que, ah, não, mudou a forma como se vende livro, mudou a forma como se lança livro. Não mudou. Ainda se mantém muito da essência. As ideias, as premissas continuam a mesma. O que mudou foi a mídia. Então, hoje a gente tem muito mais alcance pela internet. A gente tem muito menos custo. A gente consegue fazer estratégias muito mais diferentes e muito mais alinhadas a métricas do que no mundo offline. Exige menos equipe. Hoje, um autor pode fazer um processo de autolançamento sozinho. Pode usar um freela pra fazer o design, pode usar um freela pra fazer uma captação de vídeo e edição. Mas o processo ele faz praticamente sozinho. Enquanto no mundo offline, não tem como, né? Você precisa de uma pessoa pra fazer sua agenda, uma pessoa pra ligar nos lugares, se reservar, fazer o evento. Então, há baita de uma equipe toda pra conseguir fazer o processo acontecer. Logo, a gente vai estar analisando essas nuances, essas mudanças, pra você conseguir se inserir no Mercado 2.0 e conseguir fazer o marketing dos seus livros de forma muito mais eficiente e muito mais lucrativa, tá bom? Qualquer dúvida, então, só me falar. Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento e eu te espero na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta na nossa segunda aula aqui. E vamos entender um pouco sobre as peculiaridades e as nuances de vender livros. O que é um livro, né? Muita gente vê o livro como uma fonte de conhecimento. Mas, se eu te disser que boa parte das vezes, a pessoa não compra um livro pensando em conhecimento. E se muitas vezes a pessoa compra o livro pensando em entretenimento. Mesmo que seja um livro de algum assunto técnico, algum assunto de mara específica. Por quê? Muita gente compra livro de pessoas que elas gostam, de gente que é o ídolo delas. Então, quando, por exemplo, eu lancei o meu livro, os primeiros a comprarem foram as pessoas que gostavam de mim muito mais do que às vezes queriam ter o livro para estudar. Tem gente que comprou o meu livro, pediu autógrafo, ficou super feliz, que às vezes recebeu uma dedicatória, tudo e guardou e nem leu o livro. E eu sei disso porque às vezes a pessoa me dá o feedback de que não leu. Então, ela fala que está na lista de leitura, não teve tempo. Só que a pessoa, ela comprou com bastante rapidez. Então, o que explica isso? A pessoa, ela comprou o livro para ela ter como objeto de recordação, como objeto de decoração, como parte de estar junto ali com alguém que ela gosta. Então, livros, muitas vezes a gente tenta levar para um lado racional, mas nem sempre é também. Muitas vezes tem esse lado do emocional. Tanto que, por exemplo, o meu pai, ele é uma pessoa que compra bastante livro, né? E ele participa às vezes de compras de livros que ainda não foram lançados. E ele ajuda o autor em troca de receber o livro, mas também mais algum tipo de bônus, mais algum tipo de presentinho. E ele gosta dessa experiência como um todo, não só o livro, entendeu? Então, o livro chega em casa, não é que ele está ansioso para ler o livro. Ele comprou porque ele estava pensando no todo. Ah, eu vou receber uma caixa especial, eu vou receber alguma coisa específica, vou receber algo para colocar aqui na minha decoração, entendeu? Então, ele estava pensando também junto, não só na obra, mas naquilo que ia vir acompanhado dela porque ele foi um dos primeiros a comprar. Então, também mostra aí um pouco que é um lado emocional. Não é simplesmente, ah, não, estou comprando o livro porque eu quero ler o livro. E quando a gente, às vezes, escreve, quando a gente lança, às vezes a gente pensa muito nisso, né? A gente pensa que as pessoas são 100% racionais. Ah, não, ela está comprando o livro porque ela quer ler o livro. Quando o livro chegar, ela vai ler. Não é assim. Quantos livros você tem na sua estante? Quantos livros você já adquiriu de forma digital? E que você nunca nem sequer abriu, né? Você pode ter comprado por impulso, mas você pode ter comprado também por conta de outros motivos, como o que eu falei do meu pai, que recebe um mimo junto por ter sido um dos primeiros. Ou então, você comprou um livro de alguém porque você queria autógrafo, queria uma dedicatória. Eu mesmo já fiz isso. Eu já comprei livro em evento, lançamento, tudo mais, assim, que eu sequer abri o livro. Só que eu comprei justamente para ter uma obra assinada pelo autor, para ter esse diferencial. Então, a gente enxerga esse lado emocional também como parte das vendas, tá? Além disso, se a gente for analisar outro ponto de livros, agora pensando do lado do autor, né? O livro, ele é uma consolidação da obra, da carreira dele. Então, você lançando o livro mostra que você conseguiu adquirir conhecimento suficiente, você conseguiu uma bagagem bem grande para você estar compartilhando com outras pessoas. Mas não só isso também. Você, como autor, tem que pensar no livro como uma estratégia de marketing pessoal também. Depois que eu lancei o meu livro, além do dinheiro que ele gerou por conta das vendas, além dos novos clientes que entraram para a empresa, o livro, ele me deu um posicionamento muito interessante, né? Porque a gente acredita que um autor, um escritor, ele tem um conhecimento maior do que os outros. A gente tem essa, né? Porque se o cara escrever uma obra sobre aquele assunto, significa que ele domina aquele assunto, em teoria. Então, a gente dá uma autoridade extra para ele. A gente valoriza mais o autor. Então, para você, não vai ser só questão financeira também. Você tem que pensar no lado do posicionamento. As pessoas vão passar a te enxergar de uma forma diferente quando você tiver um livro, principalmente se esse livro for destaque na sua área. Aí, isso vai abrir portas para você desenvolver outras atividades, além da carreira de escritor. A gente vai estar falando disso mais para frente também. Outro ponto muito legal é que quando você lança uma obra e quando você faz um processo de auto-lançamento também muito bem planejado e muito bem executado, você gera também um... O impacto que você gera, ele reverbera. O que isso significa? Ele não significa que ele fica só em torno do livro. Não é só em torno do lançamento. Ah, lançou o livro, acabou. Não. Vai sempre chegar em outras pessoas que vão querer te entrevistar. Vai chegar em outras pessoas que vão perguntar se você pode fazer um treinamento em company. Vai chegar em outras pessoas, às vezes, né? Pensando de uma forma mais sonhadora. Chegar numa Netflix que vai fazer uma série sobre o seu livro. Então, o lançamento em si, ele não dita o sucesso só do seu livro, mas ele dita o sucesso da sua carreira como um todo. Por isso que a gente vai focar bastante nesse processo de auto-lançamento utilizando marketing digital. Quanto mais você consegue impactar a galera, mesmo que você não venda um número exorbitante de livros, ainda assim você vai conseguir colocar o seu nome em evidência e isso vai auxiliar no desenvolvimento de outras frentes da sua vida. Então, livros, eles são muito mais do que apenas fonte de conhecimento, uma fonte de leitura legal. Se for um livro de ficção, muito mais do que, às vezes, uma diversão para a pessoa. Mas o livro, ele está... É como se fosse a ponta do iceberg tudo isso. Embaixo, tem muito mais coisa. Tem autoridade que você vai ganhar o posicionamento, o destaque, portas abertas, vai conseguir ter um nome muito mais sustentável, muito mais forte no seu segmento. E isso vai auxiliar no crescimento de diversas outras coisas que você for arriscar, que você for tentar na sua vida, tá bom? Então, leve esse treinamento, não só como o lançamento do seu livro, não só como marketing para você, mas leve esse treinamento como pontapé inicial para uma carreira que vai, às vezes, muito além do que os seus próprios livros, tá bom? Você vai entender melhor ao longo das aulas, mas só para te dar um adiantamento também aí, e você já começar a se preparar, anotar certinho, entender a importância que o livro tem para a sua carreira. Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta, e vamos lá. Tudo começa pelo escritor, por quê? Esse é um ponto que pouca gente dá relevância hoje em dia, e cada vez mais é o ponto central, tá? Porque antigamente, antigamente não existia internet, as pessoas não tinham como conhecer o autor a fundo, não tinha o acesso que a gente tem hoje às pessoas. Então, por exemplo, se alguém conseguisse lançar um livro numa editora, muita gente ia dar crédito para o livro. A única forma que as pessoas iam ter de conhecer o autor seria pela biografia que fica atrás. Então, era muito limitada a visão que você tinha sobre quem escreveu o livro. Então, você escolhia o livro que você ia comprar com base ou em propaganda, ou com base em popularidade, saiu em vários lugares, o cara é famoso, ou então, porque você se interessou pelo assunto do livro mesmo. Então, esse livro parece interessante, porque fala sobre um assunto que eu quero ver. Ok? Beleza. Hoje em dia, cada vez mais a escolha vem partindo do escritor em vez do livro em si. Por exemplo, a gente sabe hoje que o Augusto Cury é uma referência com o psiquiatra, é o psiquiatra mais lido do mundo, e ele é também o autor mais lido do Brasil no século XXI. Então, o Augusto Cury hoje, se ele lança qualquer livro, ele lançou um livro sobre, sei lá, sobre futebol. É bem capaz que vá se tornar um best-seller. Por quê? Porque o Augusto Cury é o Augusto Cury. Ele é o cara ali. Então, as pessoas vão comprar muito baseado no escritor. Mas, beleza, ele é famoso, Victor. Isso não se aplica. Ok, vamos pegar uma pessoa menos famosa. Acontece a mesma coisa. Pode perceber que muitos livros que acabam se destacando, se destacam e as pessoas vão se referir a ele, não pelo assunto em si, mas pelo que a pessoa passou. Então, por exemplo, chega num cara assim e fala assim, ó, aquele livro é legal. Por quê? Porque aquele cara, ele viveu a Segunda Guerra Mundial e ele escreveu um livro baseado nas experiências dele. Então, às vezes você nem sabe o título do livro, mas você vai por quê? Por causa do escritor. Ah, por exemplo, uma vez eu comprei um livro de futebol, que eu também nem lembro, para você ter uma ideia, eu não lembro o nome do livro, mas eu comprei porque era escrito pelo PVC. E eu gosto muito do PVC como comentarista esportivo de futebol. Então, eu fui pelo escritor. Por quê? Porque eu tenho acesso a ele pela TV, eu tenho acesso a ele pelo que eu leio dos textos na internet. Então, a gente consegue ter um alcance maior aos escritores, tá? O próprio Victor, o livro que eu lancei, ele não vendeu por conta do assunto em si. Ele vendeu mais porque as pessoas confiam no Victor, entendeu? Então, o assunto em si não é tão popular e talvez nem todas as pessoas quisessem saber sobre. Mas como muita gente já era meu aluno, muita gente gostava do meu trabalho, foi lá e comprou o livro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você se posicionar como um escritor desejado, você usar a sua história, vai fazer com que você venha a mais livros, porque hoje a sua voz tem capacidade de alcançar muito mais pessoas. Então, as pessoas vão, às vezes, adquirir o seu livro por conta daquilo que você passou, por conta daquilo que você já fez na sua vida. Ah, a pessoa, ela está defendendo isso porque ela foi uma das pessoas que lutou contra não sei o que, entendeu? Então, não, deve ser um livro legal, porque essa pessoa viveu isso, essa pessoa viveu aquilo. Então, é basicamente o storytelling, tá? Eu vou falar mais sobre esse tema na terceira aula do próximo módulo. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem que começar, desde já, a caprichar na sua imagem, no seu Instagram, no seu LinkedIn, se você tiver, no seu Facebook, até mesmo no seu YouTube, se você já teve o costume de gravar vídeos. Porque se você não for uma figura conhecida, uma figura com uma imagem bonita na internet, vai ser mais difícil de vender o seu livro. Porque as pessoas vão pesquisar o autor, principalmente quando elas não conhecem. E se elas acharem o autor interessante, elas vão ficar mais tentadas a comprar a obra. Então, você... Hoje em dia, nesses novos tempos, a gente inverte um pouco os papéis. A gente não tenta sempre vender a obra. A gente tenta vender o autor. Esse é o grande ponto, entendeu? Até porque a outra vantagem é, se você consegue vender bem o autor, se você consegue se vender bem como escritor, não importa as obras que você for lançando, as pessoas que gostam de você vão comprar, independente do assunto, entendeu? Claro, você não vai falar de depressão e depois lançar um livro de culinária. Não faria sentido. Mas se mantiver a mesma linha, o mesmo raciocínio, o mesmo segmento, a tendência é que as pessoas vão comprando o seu livro por ser seu, e não necessariamente tanto focado no assunto em si, tá bom? Então, foque cada vez mais na sua imagem. Ela é importante. Hoje em dia, ser um escritor anônimo é escolher perder vendas e o melhor é cada vez mais você se posicionar e você se colocar no mercado com uma figura forte naquilo que você está postando, naquilo que você está fazendo, ok? Ah, Vitor, eu escrevo ficção, escrevo poesia. A mesma coisa. Você pode colocar pedaços da sua poesia no seu Instagram, fazer imagens bonitas, fazer frases legais, coisas românticas, se você é mais lado romântico. Ou então, se você é uma pessoa mais poesia para pensar, uma poesia mais reflexiva, colocar coisas reflexivas, inclusive vai gerar muito compartilhamento. As pessoas que gostarem vão conhecer o seu livro. Então, perceba que vai partir de você para depois ir para o livro, e não ir para o livro para depois ir atrás de você. O Paulo Coelho, por exemplo, as obras dele fizeram com que ele se tornasse famoso, entendeu? Porque ele começou escrevendo músicas para o Raul Seixas. As pessoas, nossa, o cara escreveu música para o Raul Seixas. Aí foram conhecer o Paulo Coelho. Quando ele lançou o Alquimista, que foi um sucesso em vendas, aí cada vez mais as pessoas foram conhecer a história do Paulo Coelho, entendeu? Então, como naquela época não existiu o alcance que tem hoje, ele teve que ir na raça, vender o trabalho dele, e a partir daí criar o nome forte de Paulo Coelho. Hoje em dia, a gente pode criar o nome forte, e vender qualquer obra que a gente quiser, porque a gente vai ter já um público fiel àquilo que a gente vende. Tá bom? Qualquer dúvida, então, só falar à tua disposição. Um forte abraço, e bora para o segundo módulo falar sobre construção de marca pessoal. Te espero por lá. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, e estamos de volta na última aula. Eu falei um pouco sobre que o escritor, ele é hoje o carro-chefe da venda de livros. Então, é muito interessante hoje fazer um marketing para o escritor, fazer um marketing para você, para a sua imagem se consolidar, porque a partir daí você vai conseguir vender vários livros, e não só livros também. Você pode expandir para palestras, você pode expandir para cursos, a gente vai falar também disso mais para frente. Logo, se você conseguir fortalecer sua marca pessoal, você vai ser um estouro em médio e longo prazo. Então, você não vai ficar amarrado a uma obra. As pessoas vão querer sempre comprar as suas obras, porque elas vão querer acompanhar o seu trabalho. Assim, você vai ter uma carreira de escritor que não vai ser um tiro no escudo, né? Vai ser, ah, acertei nessa obra, vendi, e ninguém sabe quem eu sou. Esse é um risco muito grande. Então, se você trabalhar o marketing seu, você vai conseguir naturalmente fazer o marketing do seu livro, tá? E como que você vai, como que a gente começa isso, né? Primeiro ponto, presença online, redes sociais. Então, você precisa construir perfis que sejam mais comerciais. E nisso eu digo, não é para você ser uma empresa, para você ser um cara chato, não. Mas o seu perfil, você desenhar ele de uma forma profissional. É uma imagem legal no Instagram, você ter um feed bacana, onde você mistura um pouco sobre trabalho, um pouco sobre sua vida pessoal. Você cria uma relação de maior simpatia, de maior carisma com as pessoas. Você cria uma intimidade com eles, você faz stories, mostra seu filho, mostra sua filha. Você mostra, você dá um pouco de dica. Ah, como que eu faço para escrever um livro? Como que eu me concentro? Para as pessoas conhecerem, entenderem um pouco da sua rotina. Ah, gente, eu gosto de escrever meus livros das 2 às 5 da manhã, que é quando tem mais silêncio, eu me concentro melhor. É uma curiosidade da sua vida, entendeu? E aí, quando você postar um story 6 da manhã, as pessoas vão interagir e falar, ô louco, você terminou de escrever agora, você vai dormir agora. Então, entendeu? Você vai criando uma relação legal com o pessoal, e você vai fortalecendo a sua marca. As pessoas vão gostar de cada vez mais te seguir, e isso vai te ajudar a vender seus livros. Além disso, você também passar a postar mais relacionado ao seu segmento. Então, se você fala sobre depressão, sobre ansiedade, você começa a postar mais sobre o assunto, você postar estudos, você compartilhar com outras pessoas, você cada vez mais se tornar uma referência no segmento que você atua. Porque quanto mais as pessoas te seguirem para conteúdo gratuito, mais você vai acabar vendendo o seu conteúdo pago, que no caso vem a ser os seus livros. Outro ponto também muito importante de frisar, é que isso também funciona para livros de ficção. Então, você pode, por exemplo, você trabalhar com romance, terror, você usa poesia, você trabalha com poesia, poema e tal, você também pode utilizar isso. Você pode colocar frases legais, pedaços de seu livro, falar um pouco sobre o seu processo criativo, falar sobre as suas inspirações, ter as curiosidades, você saber que esse poeta fazia dessa forma. Enfim, você pode colocar informações bacanas e também se tornar uma referência naquilo que você foca. Por exemplo, se você é um cara que faz poesias de amor, você pode ser uma referência em relação ao amor, entendeu? Imagens no feed, stories, coisas relacionadas ao amor, coisas relacionadas, postar notícias, olha o que essa pessoa fez, olha que legal, olha o que acontece quando as pessoas fazem isso, você entende um pouco sobre como funcionam os neurotransmissores. Então, entendeu? Você pode, até mesmo em questões abstratas, em questões emocionais, entrar na parte de produção de conteúdo, trazer exemplos de vida, mostrar o que você já viveu, o que te ajuda a colocar as emoções no papel. A gente vai falar sobre histórias na terceira aula. Então, use as suas redes sociais de uma forma ativa, de uma forma consistente. Não seja aquela pessoa que posta uma vez e some, posta outra vez e some, porque você é um autor independente. Se a gente for ver um autor que às vezes já está bem de vida, já tem um contato com alguma editora, você vai ver que às vezes ele nem aparece muito nas redes sociais, que ele não precisa, porque ele já conseguiu consolidar a marca dele dentro de uma empresa. Então, se o cara escreve, por exemplo, para uma Marvel, para uma DC, se o cara é já conceituado, ele não vai se importar tanto. Agora, você está se lançando, você quer viver disso, você não quer depender de uma marca te contratar, de uma empresa te contratar, de uma editora querer lançar você. Então, você precisa ser autossuficiente. E para isso, você precisa trabalhar o seu marketing, você precisa trabalhar a sua relevância, o seu conhecimento, mostrar a sua imagem para o mundo. E aquilo lá. Se você focar só no livro, o seu livro vai ganhar relevância. Mas e você? Então, cada vez mais mostrar esse seu lado, tá? Postar no Instagram, postar no Facebook, postar no LinkedIn, no Twitter. Por exemplo, se você trabalha com um lado mais político, se os seus conteúdos são mais políticos, sei lá, poesia ou então não poesias mesmo, você pode, então, se envolver na questão política. Você pode falar um pouco sobre a situação no Brasil, você pode fazer paralelos com outros pontos da história. A criatividade tem que ir longe. E isso eu sei que você é criativo, né? Você é um escritor. Então, pense em como você pode linkar as coisas, como que você pode unir o útil ao agradável, brincar um pouco com comparações, posts interessantes, curiosidades, mostrar uma certa relevância, fazer uns conteúdos que mereçam ser compartilhados. Porque quanto mais gente compartilhar, mais gente salvar, maior vai ser o seu engajamento e mais gente você vai chegar. Então, imagina, você cria perfis sólidos que tenham bastante seguidores, o seu livro vai passar a vender naturalmente. Você vai começar a construir uma base de clientes sem precisar se esforçar tanto. Claro que depois a gente vai falar de lançamento para dar um boom nas vendas. Mas se você já tiver gente que te segue porque gosta de você, naturalmente eles vão comprar seus livros porque livro é barato, né? E a pessoa vai ter a oportunidade de estar mais próximo de ti. Então, foca bastante nisso. Um cara que eu gosto, que tem dado bastante certo em relação a isso é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele criou uma presença online muito sólida. Ele tem podcast, ele faz entrevistas, ele tem canal no YouTube, ele aparece no Instagram, ele faz posts de empreendedorismo, posts motivacionais. Olha como ele expandiu, né? Então, ele faz humor, aqueles posts de humor tipo charge, ele faz posts realmente ensinando alguma coisa de empreendedorismo, ele fala sobre a vida dele, ele fala sobre a trajetória, sobre por tudo que ele passou, as dificuldades, os desafios. Ele conversa com outras pessoas, tira fotos legais, ele mostra a família dele, ele mostra como que é a vida dele. Então, você conhece o Flávio Augusto de uma forma 360. Você conhece a vida pessoal dele, a vida profissional, você sabe o que ele estuda, o que ele faz, pelo que ele passou. Assim, é basicamente um livro aberto. E aí o que acontece? Todos os livros que o Flávio Augusto lança são best-seller. São best-seller nacional. Então, ele lançou o Geração de Valor, lançou vários volumes, ele também lançou o Ponto de Inflexão. Então, olha como é interessante, né? Que por ele fortalecer o nome dele, qualquer livro que ele lança, naturalmente vende. E vende fácil. Por quê? Porque as pessoas gostam do conteúdo que ele gera. Então, quando você compra um livro do Flávio Augusto, você não vai se assustar, se surpreender, ou ter uma surpresa negativa, nada. Você sabe o que você vai ter. Você sabe o que esperar do livro, porque você já sabe o que ele posta e qual que é o tom dele. Entende? Então, também é uma compra muito mais segura, pensando do ponto de vista do cliente. O Flávio Augusto é hoje um dos melhores cases em relação ao escritor, porque ele não era escritor. Ele sempre foi empresário. Aí, depois disso, ele criou outras empresas, criou uma assinatura, que é o meu sucesso. Então, até esse momento, até poucos anos atrás, ele não era escritor. Só que, quando ele se tornou escritor, foi muito fácil, porque ele já tinha o nome e ele já tinha um fã, um conjunto de fãs bem grande. Logo, ele fortaleceu o nome dele e, naturalmente, os livros foram fortalecidos. Ele é o melhor exemplo do que eu quero passar aqui para você até esse momento, tá bom? Então, trabalhe essa presença online, trabalhe suas redes sociais, trabalhe a geração de conteúdo na internet, para você conseguir se destacar e, assim, conseguir ser um escritor mais bem-sucedido. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta e vamos entrar em outro conceito importante agora, que é micronicho. O micronicho vem de um nicho dentro de um nicho. É você segmentar ainda mais dentro do tema que você trabalha. Então, por exemplo, hoje a gente vive uma era em que quanto mais específico você é, mais você tende a ter sucesso e mais você tende a ganhar dinheiro. Antigamente não era tão assim. Por quê? Porque a gente vivia numa cultura de massa. Não tinha como você fazer anúncios segmentados, não tinha uma procura muito segmentada. Tanto que as pessoas antigamente usavam praticamente as mesmas roupas, tinham o mesmo estilo, não existia uma disparidade muito grande entre a galera. Então, era sempre... Por exemplo, se eu pegar umas fotos antigas do Rio de Janeiro, era sempre aquele pessoal com aquele chapéu, a cartola, o terno, a gravata, principalmente a parte mais elitizada do Rio de Janeiro. Então, parecia que todo mundo era igual. Quando eu comprava chinelo, todo mundo usava ou de uma marca ou de outra. Não tinha tantas marcas de chinelo, tantas oportunidades. Importação não era tão fácil como é hoje. Então, a gente tinha os produtos que a gente produzia aqui. E o acesso ao crédito, o crescimento das empresas era mais devagar, porque não tinha e-commerce, não tinha acesso a capital como a gente tem hoje. Ou seja, eram outros tempos. Então, se você fizesse um produto muito específico para um pequeno grupo de pessoas, você não ia conseguir ter tanto sucesso porque você não ia conseguir acessar essas pessoas. Vamos supor, se nos anos 50, uma marca decidisse fazer sapatos veganos. Não faria sentido, né? Até porque o veganismo naquela época não era tão popular, não era um conceito tão forte, as pessoas tinham mais preconceito, não tinha tanto espaço. Além disso, quando a empresa lançasse esse sapato vegano, ela não ia ter como acessar essa galera. Ela ia aparecer nas mesmas lojas que os outros sapatos. Ninguém ia entender porque esse sapato é mais caro, porque usa outros produtos, tal. E ia ficar uma coisa muito difícil de deslanchar. Hoje em dia não. Hoje em dia você faz um e-commerce, então você consegue vender para o Brasil inteiro, você não precisa estar localmente no espaço. e assim, a pessoa pesquisa sapato vegano no Google, você consegue apresentar o seu produto. Então hoje, nichos específicos, coisas mais específicas têm o seu espaço e elas conseguem ter uma margem de lucro muito boa. Por exemplo, sapato vegano vai vender tanto quanto um sapato da Nike? Não. Vai vender tanto quanto um outro sapato qualquer? Talvez não. Só que o que vai ser o grande ingrediente do sucesso aí? A taxa de conversão vai ser alta. Então você pode se tornar uma referência dentro do mercado vegano muito mais fácil e isso vai te dar um negócio bem sólido, bem sustentável. Você vai se tornar referência lá dentro, uma referência dentro de um nicho pequeno e isso vai te dar margens de lucro maior e vai te dar também uma popularidade muito mais fácil que vai garantir que você tenha vendas mais recorrentes porque você vai ter também menos concorrente, você vai conseguir ter se posicionado muito mais fácil. Então o micronicho tem várias vantagens e hoje também a gente entra nisso em muitos serviços. Por exemplo, médicos, médicos cada vez mais se especializando em coisas micro. Então é o ortopedista que é especializado nos ossos da mão. Então assim, se você está com problema no osso da mão, você vai preferir ir num ortopedista que manja de tudo, um generalista, ou se você tiver dinheiro você vai preferir ir num que passou 10 anos estudando só os ossos da mão. Você vai preferir ir num médico mais especializado e não deixa de ser um micronicho. Eu quero dizer o seguinte, se você quer se destacar como escritor, tente encontrar os micronichos também. Tente achar os assuntos de livros que poucas pessoas conhecem de certa forma, não é massivo e ainda assim existe o mercado comprador. Por exemplo, o meu livro. Ele fala sobre copywriting. Copywriting é uma arte da escrita persuasiva que não é extremamente popular. É bem nichada, é bem específica, é um micronicho que ele consegue se destacar bem fácil. Por quê? Tem poucos livros. Tem o meu livro, tem alguns do Paulo Macedo e basicamente é só um ou outro gato pingado aí. Então são poucos concorrentes e também dá para a pessoa comprar todos. Por exemplo, se o cara entrou no copy e ele quer aprender, ele vai comprar o meu, vai comprar o do Paulo Macedo. Então não é um, não é como um livro de um assunto muito amplo que você tem diversos concorrentes e você tem às vezes muitos concorrentes que já são velhos de casa, concorrente que já está há muito tempo no mercado. Por exemplo, se eu for lançar alguma coisa para concorrer com o Augusto Cury, vai ser muito difícil, o cara é referência. Então, se eu entrar no assunto mais específico, se eu falar de um tema que pouca gente aborda, se eu começar a explorar um assunto que as pessoas não dão ainda muita atenção, eu vou conseguir ganhar muito mais relevância rapidamente. Então pense hoje no seu mercado, no seu segmento, o que você pode trabalhar de micronicho. E tudo tem o seu micronicho, exatamente tudo. Então se você for falar, por exemplo, de depressão. Depressão você pode pensar que é um micronicho, pode ser, mas dá para você ser mais específico. Depressão pós-parto, depressão X, depressão Y, depressão aliado à compulsão alimentar, entendeu? Então você pode começar a explorar assuntos mais específicos. Um dos livros que é um dos livros mais lidos de persuasão no mundo é As Armas da Persuasão, que fala sobre gatilhos mentais. Ele entrou num assunto bem específico, só que ele é PHD em persuasão, então ele se tornou referência nesse assunto de uma forma muito abrangente. Hoje você pensa em persuasão em livro, você pensa no Robert Celdini. E os livros que ele lança são sempre muito focados nisso, influência, persuasão, gatilhos mentais. E o legal é que mesmo sendo um assunto bem específico, sendo um micronicho, ele fala com uma profundidade que nenhum outro livro tem. Ele traz estudos científicos, ele traz análises de acontecimentos, então ele mostra que aquilo, apesar de você pensar ah, é um nicho muito pequeno, não deve ter muito o que falar, ele consegue explorar de uma forma muito específica, de uma forma muito completa. Então eu acho que esse é o desafio do escritor hoje quando a gente fala de não ficção. É ele pegar um assunto que é específico, mas ao mesmo tempo ele explicar esse assunto de uma forma tão completa, de uma forma tão rica, que torna o livro espetacular, entendeu? Trazer informações que são difíceis, de difícil acesso. Informações que a pessoa, se ela quiser saber, ela vai ter que gastar muitos, muitas e muitos dias, meses, procurando, pesquisando. Aí o autor vai lá, faz esse trabalho de trazer um conteúdo rico de uma forma muito mais mastigada e com conceitos muito mais claros, muito mais fáceis de entender. Então é assim que as coisas se destacam. Outro que conseguiu se destacar muito no Microniche é o Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele é considerado hoje a maior referência à inteligência emocional. E ele trouxe a ideia, a tese, de que mais importante que o QI, o coeficiente de inteligência, que todo mundo fala, ah, se o QI é alto, você é um gênio, né? Se o QI é baixo, tem atraso. Então tem muita questão do QI. Ele fala que mais importante que o QI é o QI, porque não adianta o gênio ser desestabilizado mentalmente e não conseguir aplicar a genialidade dele nas coisas, entendeu? O cara ser muito inteligente, só que ao mesmo tempo ele ser, digamos, fraco emocionalmente, ele não ter muita motivação, ele não ter muita disciplina, ele ser uma pessoa que não consegue ter consistência, que não consegue... Aí não adianta nada, vai ser uma pessoa inteligente que vai desperdiçar o talento. Então ele fala muito isso, que a inteligência emocional é o que dá sucesso hoje em dia, porque uma pessoa emocionalmente estável, emocionalmente forte consegue alcançar grandes voos. E ele fez um livro extremamente profundo falando sobre o assunto, trazendo estudos, trazendo análises, trazendo temas muito interessantes, gerando discussões muito ricas. Então ele pegou um tema muito específico, só que ele tornou aquilo amplo e rico, tá? E esse é o grande desafio que eu quero que você comece a pensar nas suas obras, em como você pode se posicionar também nas redes sociais e nas horas que você for se colocar publicamente, tá? Assim você vai conseguir focar em uma coisa só, não vai também deixar um assunto muito amplo, porque tem muito isso, né? Ah, eu sou psicólogo. Aí começa a falar de um monte de assunto. Não, tenta focar em uma coisa só. Você quer especializar em o quê da psicologia? Em qual tema? Em qual parte específica dela? Para você conseguir, assim, se destacar mais e também não ficar lutando com uma concorrência muito feroz. porque se você sair do oceano vermelho e você ir para um oceano azul, você vai conseguir nadar de braçadas, tá? Isso vai facilitar também para você construir sua autoridade mais fácil, mais rápido. E sempre que alguém pensar em algo específico, por exemplo, ah, eu estou com depressão pós-parto, vai falar assim, oh, lê o livro daquele cara lá. É o melhor livro de depressão pós-parto que tem, entendeu? Então você consegue pegar um tema muito bem e destrinchar ele de uma forma que sempre vão lembrar de você quando falarem do assunto. Qualquer dúvida, então, só me falar. Bora lá pensar, refletir e fazer um brainstorming aí que vale muito a pena dedicar um tempinho a esse tema. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland e estamos de volta para a nossa terceira aula desse módulo, finalizando aqui a construção da sua marca pessoal. E a última mensagem é histórias vendem histórias. Então, muita gente foca muito na história do livro, tem que ser uma história legal, tem que ter um conteúdo bacana, tem que trazer um aprendizado, beleza. Só que, antes disso, a história do autor faz toda a diferença também. A história do porquê o livro foi produzido, a história do como o livro foi produzido também são extremamente relevantes e pouca gente dá atenção. Eu tenho um caso que aconteceu comigo. Eu estava pesquisando, eu gosto muito de ler livros de empreendedorismo, porque sempre me motiva, sempre me ensina alguma coisa em relação ao trabalho. E uma vez, eu estava vendo um livro desconhecido, autopublicado, no esquema que eu estou ensinando aqui. E o cara, ele foi, se eu não me engano, o sétimo funcionário do Facebook. Ele foi o sétimo funcionário do Facebook, só que ele saiu antes do IPO. Então, ele não recebeu milhões de reais, ele poderia ter recebido 30 milhões de dólares, 30 milhões de dólares quando o Facebook fez o IPO. Por quê? Porque como ele foi um dos primeiros funcionários, ele tinha um percentual. Era um percentual baixo, coisa de menos de 1%, zero ponto alguma coisa. Só que, como o Facebook teve um valuation bem alto, ele poderia ter recebido aí uma baita de uma bolada. Então, ele deixou de ganhar 30 milhões de dólares quando ele saiu do Facebook. E eu comprei o livro, não por causa, assim, da história do livro, porque eu não sabia o que o livro ia abordar, mas eu fiquei muito interessado em saber a história do autor, porque eu achei interessante, curioso. Dizer, pô, o que será que o cara fez? Como será que foi a trajetória dele? Por que será que ele saiu do Facebook? Então, quando eu descobri a história do autor, eu fiquei interessado em ler a história do livro. Entendeu a dinâmica? O autor me chamou mais atenção do que o próprio livro em si. Então, é o que eu quero dizer, a sua história, você pode usar storytelling para vender o livro que você vai divulgar. Então, você pode contar assim, ah, eu passei fome e durante 5 anos eu morei na rua. E nesse livro, eu conto um pouco dos ensinamentos que eu tive morando na rua, as pessoas que eu conheci que fizeram a diferença na minha vida, etc. Aí o livro, ele acaba sendo vendido pela história da pessoa que escreveu. Entendeu? A história que deu origem ao livro. Então, o storytelling é uma das melhores formas de você vender uma obra. E pouca gente se dá conta disso. E quanto mais você conseguir focar nessa parte do storytelling e menos na questão da venda agressiva do livro, mais natural e mais fluida vai ser a venda. É como eu dei o exemplo do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele conta muito a história dele. Então, quando você vai comprar o Geração de Valor ou o livro Ponto de Inflexão dele, você está comprando muito mais por causa da história do Flávio Augusto do que necessariamente pelo livro. Quando eu comprei o livro Ponto de Inflexão, eu vou te contar a verdade. Eu não sabia o que o livro falava. Eu não entendia Ponto de Inflexão, mas o que significa isso? No livro ele até explica. Mas eu não fazia a menor ideia do que ele contava no livro. Mas eu comprei por quê? Porque eu gosto do Flávio Augusto, porque eu gosto da história do Flávio Augusto. Então, a história dele fez com que eu comprasse a história do livro. Entendeu? Então, comece a trabalhar o seu storytelling, o storytelling dos seus livros, como que o livro surgiu, de onde ele saiu. Outro livro muito legal que tem um storytelling bonito é o do Brandon Burchard. Ele conta que ele largou o trabalho dele e ele estava morando com a namorada e eles dividiam um apartamento super minúsculo e ele decidiu que ele queria ser escritor. Então, enquanto ela dormia, enquanto ela trabalhava, ele ficava no computador escrevendo, escrevendo, escrevendo. E foi assim que ele escreveu o primeiro livro dele. Então, uma história legal, né? Que é o Life Golden Ticket, que ele mostra, que ele conta um pouco da história dele quando ele quase morreu, que ele estava em depressão, aí sofreu um acidente e tal, e o que ele aprendeu com isso. Então, a forma como o livro foi desenvolvido já deixa o livro interessante. E se você conseguir, então, criar uma história, uma dinâmica para como você escreveu o livro, como você aprendeu o que você colocou no livro, como o livro surgiu, qual o momento da sua vida, você conseguir criar uma roupagem bonita, o que não deixa de ser o marketing, você vai conseguir fazer com que o seu livro se venda mais fácil do que se ele for uma obra fria, se ele for uma obra sem emoção. Ah, é uma obra que fala de amor, mas beleza, tá. Agora, se você falar, é uma obra que fala de amor e ela é baseada na história da minha vida, quando eu perdi a minha noiva por um acidente de carro, e eu passei três anos em depressão, e não sei o quê, e nesse tempo eu aprendi o que era o amor, porque, entende, vai ter uma história bonita, você vai falar, caraca, livro pesado, livro carregado de emoção, aí você vai comprar o livro da história do amor lá, porque ele tem toda essa trajetória. Agora, se for só mais um livro de amor, às vezes você não vai se interessar. Então, a própria história vem de histórias, ok? Essa é a mensagem final desse nosso módulo, foque nisso também, pense em usar essa trajetória sua, essa trajetória da escrita, enfim, usar o storytelling para conseguir alavancar mais as suas vendas. Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula, que é o módulo 3, que fala sobre o processo de lançamento. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta no nosso novo módulo aqui de processo de autolançamento, tá? Então, vamos passo a passo aqui, todo o processo, todo o método para você, desde a definição de onde você vai vender o livro, até a parte final aí de você colocar para vender, de você seguir algumas técnicas de marketing e também utilizar afiliados que eu vou explicar na última aula, beleza? Bom, primeiro de tudo, definir onde você vai vender o livro. Então, o seu livro, ele pode ser vendido em vários lugares. Você pode, por exemplo, vendê-lo em plataformas de marketplace. O que são marketplaces? São lugares em que você coloca o seu livro, ele divulga o seu livro, só que ele fica com um percentual da venda. Então, por exemplo, na Amazon, você pode colocar o seu livro lá e ele vai ficar com um percentual da venda que varia entre 30% a 70%, tá? Dependendo da configuração, do preço, aí você vai descobrir na hora. De 30% a 70%, ok? Qual que é a vantagem? Você pensa, nossa, às vezes vão ficar com 70%, só que você tem que pensar o seguinte, você não vai ter custo de divulgação, custo de publicidade, nada, eles vão divulgar para você fazer anúncio por você, você só vai entregar o livro, entendeu? Então, é um dinheiro fácil, vamos dizer assim, é um dinheiro menor, porque você vai ficar com um percentual menor, mas ao mesmo tempo é um dinheiro que você não vai precisar se esforçar em quase nada. Essa é uma vantagem. Junto com a Amazon, tem também o Google Play Livros e tem outras marketplaces menores, mas esses dois são os principais, tá? Outra opção é você vender também o produto físico em lugares como Submarino, Americanas, aí são marketplaces não só de livros, marketplaces de tudo que você pode colocar lá também e assim eles vão divulgar o livro para você e também vão ficar com um percentual. Nesse caso, eu não sei exatamente quanto é o percentual, você tem que se cadastrar na plataforma, na Via Varejo, no B2W e lá você vai conseguir cadastrar os seus produtos, beleza? A outra opção é você vender por conta própria, então você cria o seu próprio site, você coloca um... você coloca um botão de vendas e você assim divulga ele, beleza, você vai ficar com um percentual maior, vai, só que aí você vai cuidar de tudo, então você vai cuidar da gestão dos clientes, você vai cuidar de avisá-los do processo, então a compra foi aprovada, o boleto foi impresso, compensou o boleto, agora você tem que mandar para a logística, a logística vai separar e vai embalar, você vai colocar a etiqueta, entendeu? Então você vai ter que cuidar de todo esse processo, só que você vai ficar com um percentual maior também, porque vai ser uma venda direta, aí você vai pagar, no caso, a taxa do lugar que você escolher para fazer a transação, então por exemplo, a taxa do mercado pago, a taxa do pagarme, a taxa do pague seguro, ou então se você vender pela Hotmart, pela Monetize, a taxa que eles cobrarem, aí vai variar muito, vai de acordo com a plataforma que você escolher para fazer a intermediação do pagamento, tá bom? E então, você escolhendo onde você vai vender, você vai conseguir também definir melhor as suas estratégias, você pode colocar em vários lugares, não precisa ser em um só, você pode colocar na Amazon, aí você vende por lá, você ganha um percentual menor, mas quando você for divulgar por conta própria, no Instagram, no seu YouTube, você divulga o seu site, e assim você consegue também aproveitar a venda, a venda direta que você vai fazer, com que você vai pagar uma comissão menor para a plataforma, você vai pagar a sua taxa da maquininha, a taxa do boleto, e você pode aproveitar também a divulgação gratuita da Amazon, da Google Play Livros, que eles vão ficar com um percentual maior, só que também você não vai precisar se esforçar muito, tá bom? Definindo isso, a gente vai para a segunda parte, que é como você vai produzir o livro, que eu vou falar na próxima aula, ok? Então é questão agora de você pesar os prós e os contras, e também você entender o seguinte, que talvez você tenha que investir agora um valor, se você for fazer um site, você vai ter que contratar uma hospedagem, alugar um domínio, colocar uma ferramenta para fazer a página, ou então pagar um web designer, e se você for cadastrar na Amazon, na Google Play, você não paga nada, só paga quando vender, então é tudo questão de você analisar qual estratégia você quer seguir, o que você pode fazer nesse momento, e que vá de acordo com as suas expectativas, tá bom? Mas não caia na tentação de tentar vender assim por inbox, de tentar vender por PIX, de tentar vender por transferência, porque você vai perder muita venda, então às vezes você vai querer, ah não, não quero pagar 5% para o mercado pago, beleza, só que aí você vai ter todo o rolo, imagina, a pessoa quer comprar, ela te manda uma mensagem, aí você manda o PIX para ela, aí ela faz o PIX, aí você fala assim, deixa eu confirmar aqui se caiu, aí você vai entrar na sua conta, ah, o seu PIX é esse aqui? é esse aqui, ah, caiu, então tá bom, tá confirmado, olha só o trâmite, e agora você pensa num volume, porque a gente está pensando em volume, a gente quer que você viva da carreira de autor, agora você vai estar sempre olhando quem fez PIX, quem fez transferência, não faça isso, seja profissional, uma coisa mais automatizada, o pessoal entra no carrinho, ela coloca cartão de crédito, ela parcela se ela quiser, todas as vendas vão estar no Excel para você, vão estar na plataforma, você vai conseguir já ter o endereço certinho, você vai ter todas as informações, vai ficar muito mais profissional, muito mais fácil para a pessoa, vai evitar esse trampo de ter que fazer o trabalho um a um, de você ficar mostrando seus dados, ou então de você ter que bater na conta se o dinheiro caiu ou não, vamos fazer um trabalho profissional, porque a gente vai perder um pouquinho na taxa, só que ao mesmo tempo você vai conseguir ganhar muito mais agilidade, muito mais escala, qualquer dúvida é só falar então, estou à disposição, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula, até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja muito bem-vindo à nossa nova aula, dessa vez agora vamos falar sobre como vai produzir esse livro, você tem três opções, vamos lá, primeira opção, a mais fácil, a mais simples, a mais rápida e talvez a menos glamurosa, é você vender a versão digital, então seria na verdade um e-book, não seria o livro físico, o lado bom é que você não tem o custo de produção, você não tem o custo de logística, a pessoa comprou, ela recebe digitalmente para ela ler no celular, para ela ler no Kindle, para ela ler em algum e-reader, para ela ler no computador, em qualquer lugar, ok? No iPad, onde ela quiser. Então, beleza, esse é o lado bom, é o lado positivo, qual que é o lado negativo? O lado negativo é e-book não tem o mesmo o mesmo apreço que livro físico, as pessoas, elas não dão a mesma, o mesmo valor do que um livro físico, parece que um escritor que só vende e-book não é escritor, aí existe ainda um pouco desse preconceito, tá? Então, você não vai ter os mesmos benefícios de, ah, o cara publicou um livro, entendeu? Por ser um e-book, as pessoas vão pensar, ah, é PDF, não é um livro. Então, não tem o mesmo valor, a mesma percepção de valor, tá? Apesar das vezes o arquivo ser o mesmo. O outro ponto também é que o livro, por ele ser físico, chegar na casa da pessoa, às vezes está autografado, ele também, ele traz um pouco mais desse lado glamuroso de você ter um livro. E eu não falo só por questão de ego, eu falo muito mais por questão de posicionamento também. Você chegar num evento, numa palestra, e você mostrar o seu livro físico, mostrar em papel, as pessoas verem a capa, ver tudo, dá muito mais poder, dá muito mais relevância, autoridade, do que você chegar e falar, galera, tem esse PDF aqui, você mostrar o celular, entendeu? Perceba que, assim, as duas coisas são a mesma, só que a gente vive ainda numa sociedade que valoriza muito a questão da publicação impressa. A gente ainda não fez essa transição total para o digital. Então, o e-book, você vai perder um pouco desse lado, vai perder um pouco dessa autoridade, um pouco dessa relevância. Muita gente não vai comprar o e-book porque gosta de receber o livro físico, gosta de ter a biblioteca em casa, mesmo que seja só de decoração, entendeu? Então, a gente ainda vive essa sociedade, vive esse momento. E eu não tenho nada de errado com isso, tá? É apenas uma mudança que ainda não aconteceu. A segunda opção é o livro físico e você vender por demanda. Como que funciona? Sempre que você vender um livro, você vai lá, imprime e você manda. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você não tem um investimento inicial. Você vendeu o livro, 60 conto, você vai lá, imprime, vai gastar X e você manda para a pessoa, você fica com a margem de lucro. Então, sempre que vender, você imprime e manda. Vendeu, imprime e manda. A própria Amazon, ela tem um processo que faz isso. A pessoa compra na Amazon, o Amazon mesmo imprime e a Amazon manda para a pessoa. Você vai com uma comissão menor, ela descobre uma taxa maior porque eles vão imprimir o livro para você, então tem o custo, a impressão, tudo, mais a margem de lucro deles. Então, você vai receber um valor menor. Então, sob demanda, você tem menos risco, mas também você acaba matando um pouco a sua margem de lucro. Ok? Esse é o pró e o conto é a principal. E a última opção que é a melhor de todas é você comprar livros em lote. Então, você vai lá, chega numa gráfica e faz uma tiragem de mil livros, dois mil livros, cinco mil livros. O custo vai sair baixíssimo, 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 baixíssimo. Coisa de, às vezes, cinco a dez reais dependendo da grossura do livro. Então, cinco a dez reais por unidade. Só que aí, qual que é o lado negativo? Você tem que ter um capital de investimento. Por exemplo, se você for imprimir mil livros a dez reais cada um, você vai ter que dar de antemão dez mil reais. Então, é praticamente o preço de um carro e um carro usado. Qual que é o lado bom? O lado bom é que se você for pensar em mais médio e longo prazo, se você vender a 60 conto cada livro, o que não é nada absurdo, se for um livro legal, um livro grossinho, beleza? Você vai faturar 60 mil. Você desconta imposto, você desconta a taxa da maquininha, você desconta tudo. Você teve aí um retorno de cinco vezes o investimento, chutando baixo. Então, é um baita de um retorno que você vai ter. Sem dizer que as pessoas vão valorizar muito mais o seu livro por ele não ser digital, por ele ser impresso. Você vai conseguir alcançar muita gente. imagina, mil pessoas do seu livro, cinco mil pessoas, dez mil pessoas. Realmente, é um número considerável de gente. Portanto, essa é uma das melhores opções, com certeza. Aí, como que você vai, por exemplo, fazer o envio? Você pode mandar para uma empresa que faz logística e eles vão cobrar de você também. Sempre que enviar um livro, eles vão cobrar. Então, esse é o lado negativo e vai diminuir sua margem de lucro de novo. Só que aí você pode repassar isso também para o seu cliente. Então, por exemplo, se a logística cobrar 15 reais para cada envio, você pode repassar 15 reais de frete para cada cliente seu. O lado negativo é esse. O lado positivo é que você vai mandar os seus mil livros para a logística, eles vão guardar para você, vão enviar para você e você não vai ter essa dor de cabeça. Então, quando eu acho que vale a pena e quando eu acho que não vale a pena? Eu acho que vale a pena quando o volume é grande, quando você espera vender vários livros por dia e se você tiver que ficar empacotando, etiquetando cada livro, você vai perder muito tempo, compensa. Agora, se o seu objetivo é vender menos livros ainda, você ainda não vê uma expectativa de vender muitos livros por dia, você vai vender poucos por semana, compensa você mesmo fazer o trampo, porque assim você também não compromete sua margem de lucro, já que o volume vai ser menor. Se você vender, por exemplo, 100 livros por dia, imagina, você vai ter que fazer o trabalho de 100 livros, empacotar os 100 livros, etiquetar os 100 livros, levar os 100 livros por dia no correio. Então, você pode comprometer um pouco sua margem de lucro pensando no volume, pensando na escala. Então, essas são as opções que você tem, ok? O livro digital, que é o mais fácil, o mais barato, o mais prático, que menos dá dor de cabeça, só que também o que menos tem valor de mercado, o que menos as pessoas percebem valor e o que não dá tanta autoridade, não dá tanta popularidade, tanta fama. Você tem a opção de vender o livro físico sobre demanda, pessoa comprou, você imprime, você manda. E também, em lote, que aí você compra mil tiragens, mil e quinhentas, duas mil, cinco mil, dez mil, e aí você já fica com um monte de livro guardado, só que você tem que pagar um valor de antemão, que acaba sendo um investimento às vezes alto, cinco mil, dez mil, quinze mil reais, e nem todo mundo tem esse valor, só que também é o que dá a maior margem de lucro, porque você vai pagar baratinho e você vai conseguir vender por cinquenta, sessenta conto, dependendo do livro, dependendo do assunto que for, tá bom? E questão de logística também, aí você tem as opções de você mesmo fazer logística ou então de você contratar uma empresa de logística e repassar esse custo para o seu cliente que vai pagar como frete, fechou? Então é isso, outra boa notícia também, já para a gente fechar aqui, você pode usar mais de uma forma, você pode, por exemplo, vender como ebook no Kindle da Amazon e também vender a forma em papel para quem preferir em papel, assim você tem o lado bom de vender no livro físico e o lado bom de vender no livro digital e você não perde nenhum tipo de cliente, ok? Eu super recomendo, até porque é super fácil você configurar um livro na Amazon Kindle e vender para a galera lá, a comissão costuma ser muito boa, a taxa da Amazon costuma ser de trinta por cento, então você fica com setenta por cento para você, eles divulgam o livro para você e ainda você pode também gerar muitos clientes para outros produtos que você vender, porque eles vão fazer a publicidade para ti, então você vai acabar ganhando também mais popularidade, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar, estou à disposição, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula, até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja muito bem-vindo a mais uma aula, vamos falar sobre uma estratégia poderosa para você vender milhares de livros na pré-venda, tá? Então antes mesmo de você colocar o livro a venda, em vez de você simplesmente falar assim, gente, meu livro está no ar, comprem, é interessante você fazer uma pré-venda, você fazer um processo de lançamento mais bem estruturado para gerar um boom e você conseguir não só ganhar mais dinheiro, mas também você conseguir gerar mais impacto, criar uma experiência mais legal e também colocar seu livro nos mais vendidos, porque o mais vendido na verdade, ele é um pico, né? Então assim, se você vende muitos num dia só, você acaba subindo nos rankings, então se você, em vez de você ter várias vendas picadas, você conseguir concentrar um dia com muitas vendas, você vai conseguir um destaque muito maior, principalmente na Amazon, nesses lugares onde tem ranking, tá? Então qual que é essa estratégia? Bom, número um é você usar sites de doação, que é, por exemplo, a Kikant, então lá você pode, por exemplo, cadastrar o seu livro e falar assim, gente, ó, no dia 30 de maio eu vou lançar o meu livro XYZ, quem contribuir com 20 reais vai receber o meu livro em casa, quem contribuir com 40 reais vai receber o livro e mais um autógrafo, quem contribuir com 60 reais vai receber o livro, o autógrafo e mais um pin, quem contribuir com 100 reais vai receber um livro, autógrafo, pin e uma camiseta, quem contribuir com 300 reais vai receber 5 livros, todos autografados, entendeu? Então você vai criando faixas de preço que a pessoa pode, entre aspas, doar, que na verdade já está comprando, só que você vai dando incentivos de acordo com o preço que ela vai fornecendo para você, então você pode criar um até de mil reais e você dá uma coisa super premium, manda o livro para a pessoa e dá mais uma palestra ou então grava um vídeo ou então manda um agradecimento, enfim, vai depender muito da sua criatividade do que você acha que combina, então você pode criar desde o mais baixinho que é o preço do livro mesmo que a pessoa compra o livro na pré-venda e você pode ir colocando mais incentivos à medida que ela for dando mais dinheiro, tá? E aí quando chega no dia do lançamento, gente, 30 de maio, agora eu vou começar a postar os livros, postar os bônus, os presentinhos para quem fez as doações e o pessoal já está acostumado, então é um público que já tem essa relação de pré-venda. Meu pai é um cliente assim do AkiCante, dessas redes, ele vive comprando esses livros nesse formato de doação, então ele sempre pega uma camiseta junto com o livro, ele pega algum tipo de presentinho, alguma lembrancinha, alguma coisa assim que junto, entendeu? Então ele vai lá, ele sabe que vai sair daqui um mês, dois meses, ele fala, 60 conto, 80 conto, eu tenho interesse, beleza, eu vou ajudar essa pessoa, então ele vai lá, ele dá os 80, 60 conto, espera os dois meses, aí ele recebe o livro e mais o que ele adquiriu por ter sido um dos compradores na pré-venda. Então a galera se engaja muito, ainda mais se você conseguir criar um storytelling legal para o seu livro, se você conseguir criar uma narrativa bacana para o lançamento dele, as pessoas vão contribuir, tá? E assim você vai lançar o seu livro já com vendas, olha que bom. Então no dia 30 de junho, 30 de maio, que você for colocar no ar, você já vai ter recebido dois mil reais, que vai te ajudar a pagar a primeira tiragem, ou então vai te ajudar a, enfim, a fazer os processos que você precisa, às vezes pagar para os freelas que te ajudaram, enfim, o dinheiro que você recebe antes mesmo de você começar a vender esse produto no mercado, beleza? Então essa é a quicante. Outra opção é você vender como pré-venda na Amazon, então você pode colocar lá como pré-venda, aí você pode colocar um preço diferenciado, você pode colocar uma condição diferenciada também e você ir fazendo o marketing dessa pré-venda. Gente, quem compra na pré-venda vai receber uma camiseta, quem compra na pré-venda vai receber uma camiseta e você ficou um mês fazendo essa pré-venda. Para quê? Para quando ele for lançado, ele já ter, sei lá, digamos 500 vendas e aí quando ele já for para o mercado, quando ele já estiver no ar, a Amazon já vai colocá-lo entre os mais vendidos, por quê? Porque ele foi um estouro de vendas. Então você consegue já alçar o seu produto a um nível de best-seller muitas vezes utilizando essa estratégia de pré-venda na Amazon. E o importante é o quê? É você sempre dar um incentivo. Por quê? A pessoa tem que achar um motivo para ela comprar hoje e não deixar para comprar quando for lançado. Pensa comigo, se a pré-venda é 40 conto, no dia que for lançado também vai ser 40 conto, por que eu vou pagar agora se eu posso pagar daqui 30 dias, daqui 60 dias, entendeu? Agora, se o preço for mais barato ou então se eu receber uma camiseta, se eu receber algum tipo de coisa que eu ache um valor, que eu fale, caraca, isso compensa muito, eu vou lá e aceito pagar hoje 40 conto em vez de pagar 40 conto daqui 2, 3 meses, entendeu? Eu preciso ter um incentivo que me faça a querer gastar esse dinheiro hoje e não esperar esse livro ser lançado. Então coisas físicas também contribuem muito. Uma camiseta sempre funciona muito bem. E aí você pode incluir no preço, embutir. Uma camiseta você vai gastar digamos 25 reais para fazer, mais o livro, então você pode fazer digamos, sei lá, 60, 70, 80 reais e assim se você se você subtrair os valores, os custos, você ainda vai ter a sua margem de lucro. Tá bom? Então use essas estratégias, use a Kikant, use essas empresas de doação ou então pré-venda na Amazon. Porque assim você não vai simplesmente colocar o seu produto no ar e falar, gente, compra aí, quem quiser está no ar. Não, você vai fazer todo um burburinho, todo um auê para as pessoas comprarem na pré-venda, comprarem nesse processo antes mesmo de você colocar o produto no ar, antes mesmo de você fazer os envios. Assim você já garante um dinheiro e você já lança o produto sendo um sucesso. Um forte abraço então, bora trabalhar, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, estamos de volta e não adianta simplesmente você colocar o seu livro na Kikant, colocar o seu livro de pré-venda na Amazon e esperar que as pessoas comprem de bom grado. Não, você precisa fazer agora a divulgação. Então, a dica é, a minha recomendação, o meu conselho é apareça, 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 sempre que você puder, quando puder e sempre que for possível. Não economize nisso, quanto mais você aparecer, mais você vai vender, mais você vai se destacar, mais você vai ficar popular. Então, apareça nem que seja, sei lá, com pessoas não famosas, com pessoas qualquer. Apareça, sempre que você puder aparecer, não desperdice uma oportunidade, porque é assim mesmo, é uma bola de neve. Você começa com um pouquinho, aparecendo para poucas pessoas, a medida que você vai ganhando mais destaque, você vai aparecendo para mais gente, e quando você vê, você está aparecendo para milhares e milhares e milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, tá? Então, o que você pode fazer para aparecer o máximo possível? Lives. Faça muitas lives, no Google, no YouTube, no caso, no Instagram, faz live, onde você puder fazer, na Twitch, onde quer que seja, mas apareça para a galera, tá? Você pode também chamar convidados, então, fazer live com convidados, é sempre bom, porque você consegue absorver a audiência da outra pessoa. Então, imagina que você faça uma live com alguém que tenha, sei lá, 5 mil seguidores, nem é tanto assim, mas se você conseguir 20, 30 pessoas dos seguidores que viram a live, que começam a te seguir, quem sabe, umas 5 vendas de livro não saiam daí, umas 3 vendas de livro, entendeu? Então, é pouquinho, mas nesse pouquinho em pouquinho, você vai gerando um valor considerável. Agora, você consegue uma live com alguém que tem 15 mil seguidores, uma live que tem 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, o seu impacto vai ser maior, mais gente vai te conhecer, mais gente vai te seguir de volta, mais gente vai comprar seu livro na pré-venda. Aí, você pode até presentear as pessoas que fizerem a live com você, com o livro, com uma forma também de pagar pela divulgação, né? É um pagamento que informa de presente, né? Porque você não vai estar gastando nada, mas você vai estar gastando com o livro. Só que vai valer a pena, porque a pessoa vai te divulgar também gratuitamente, é uma troca, né? E a pessoa ganha aí também a oportunidade de fazer um conteúdo legal com você. Você pode usar também vídeos, fazer vídeos no YouTube. Então, você tem um mês aí de pré-venda, você lança um vídeo por dia no seu canal do YouTube. Você pode usar o Medium para publicar textos, como se fosse um blog, também divulgando o seu livro. Você pode anunciar, ou então fazer permuta com blogs do seu nicho. Então, digamos que o seu livro seja sobre depressão pós-parto, como a gente comentou no primeiro módulo. Você procura os blogs que falem especificamente sobre depressão pós-parto, e faz uma parceria. Então, vai ser legal para eles também, porque é um assunto bem específico, e você também vai conseguir aparecer para uma galera bem quente, uma galera que realmente tem relação com o seu mercado. Redes sociais, então também você fazer Reels, você fazer TikTok, você usar bastante hashtag, para você tentar aparecer para o maior número de pessoas do seu segmento. O que você não pode é economizar esforços para aparecer, porque uma venda aqui, outra ali, outra ali, quando você vai somar, você já fez centenas de vendas. E se você multiplicar, digamos, 300 livros, e você vai estar ganhando, digamos, R$20,00 por cada livro, de margem de lucro, você, creio ou não, fez R$6.000,00. R$6.000,00, já dá para começar a pensar, a viver escritor, não dá? É bastante dinheiro. É muito mais do que, muita profissão dá aqui no Brasil. Então, você pode começar a trabalhar esse lado de você aparecer, ah, Vitor, eu não gosto muito de aparecer. Você vai ter que dar um jeito, porque se você for ver no mundo offline, o escritor também aparece muito. Ele aparece nos programas de televisão, ele aparece nas tours, ele aluga espaço dentro de uma livraria cultura para fazer uma tarde de autógrafo. Então, se a gente for analisar, eu não estou falando nada de outro mundo aqui. Eu só estou migrando o que as pessoas costumam fazer no offline para o digital. Então, em vez de você alugar um espaço numa livraria, você vai lá e faz uma live. Em vez de você fazer um talk show na televisão com o Pedro Bial, com o Danilo Gentili, você faz uma live com um convidado no seu Instagram. Entendeu? Então, a dinâmica é a mesma. O que muda é só o formato. Tá bom? Assim, você vai aparecer bastante, vai ganhar mais popularidade, vai fazer com que a sua pré-venda seja mais rica em vendas e cause mais burburinho. Qualquer dúvida, é só falar então. Aproveita que a internet as coisas viralizam muito fácil e coloque bastante esforço nessa etapa. Essa talvez seja uma das etapas mais importantes aqui desse módulo, porque é o que vai garantir que mais gente conheça você e a sua obra e o seu trabalho. A gente se vê na nossa próxima aula, então. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E agora você pode estar pensando assim, ok, Victor, ok, entendi, você quer que eu apareça bastante, você quer que eu esteja em todos os lugares, a todo momento, que eu me multiplique, que eu faça o escambal para estar na mente das pessoas. Exatamente, eu quero que você faça o máximo possível. Só que, aí você pode me perguntar, mas o que eu vou compartilhar nessas aulas, o que eu vou compartilhar nessas lives, o que eu vou falar com as pessoas, né? E é justamente o método Hollywood. O método Hollywood, ele é baseado justamente nas estratégias que Hollywood usa para lançar filmes. Então, a gente pode trazer muito da dinâmica deles para o nosso mercado de livros, tá? Então, uma forma é você fazer um teaser. Teaser de livro? Pode ser também. Você pode pegar, você digitando, você escrevendo, você anotando os capítulos, você planejando, você pensando, aí a câmera pega o sol nascendo, o sol se pondo e você sentado numa escrivaninha escrevendo livro, fazer tudo assim, depois, boom, 30 de maio, lançamento da nova obra do fulano de tal. E aí o nome da obra, entendeu? Então, dá para você fazer um teaser também de um lançamento de livro. Você pode juntar imagens de você autografando livros, de você abraçando as pessoas, de gente pedindo para tirar foto, criar todo um burburinho por cima disso também e usar esse videozinho de às vezes 30 segundos a um minuto no seu Instagram, como anúncio, no seu YouTube Ads, como remarketing. Aí vai muito do marketing digital que você for fazer. Mas o teaser também pode ter o seu espaço, mesmo não se tratando de um filme, se tratando de um livro. Outro ponto, você lançar capítulos soltos, você lançar trechos. Então, gente, olha, esse trecho aqui, muita gente está elogiando. O que você achou? Aí você posta um trecho do seu livro, você posta um outro trecho, você posta uma frase solta, uma frase de impacto, e as pessoas vão ficando curiosas, elas vão, nossa, o que quer dizer isso? Qual será que é o contexto? Será que eu concordo? Será que eu não concordo com o que ele falou? Será que eu vou gostar da protagonista? Será que eu vou gostar da visão que ele trouxe, dos estudos que ele abordou? Então, você pode ir soltando essas informações meio que sem nexo, mas que em algum momento quando a pessoa lê o livro vai fazer sentido, entendeu? Então, isso também vai gerando curiosidade e engajamento. Levantar suspense, então também mostrar quantas páginas tem o livro. Olha, gente, eu fui atrás de 50 estudos para trazer essa tese aqui. O que você acha que eu tirei de conclusão? Então, levantar esse tipo de suspense, esse tipo de discussão, também vai gerar mais engajamento e vai deixar as pessoas mais curiosas. O ponto central aqui no método Hollywood é curiosidade, se você for reparar. As pessoas, elas ficam muito curiosas quando veem um trailer de um filme. Pensa você, quando os Vingadores Ultimato, acho que é o melhor exemplo de filme que teve esse método bem aplicado, as pessoas ficavam pensando, refletindo, o que será que vai acontecer no último filme? Aí a Marvel lançava bastidores, lançava trailerzinho, lançava várias coisinhas assim que iam alimentando essa curiosidade até a gente ficar maluco e na semana de estreia ser um verdadeiro sucesso, ser um boom de gente no cinema. Então, dá para usar a mesma ideia aqui. E outro ponto também, começar a dar indícios do que é o livro, começar a ter as entrevistas de outras pessoas. Alguém que leu falar, nossa, eu achei o livro incrível, o melhor livro que você já escreveu até hoje. Então, se você começar a trazer esse tipo de coisa, se você começar a trazer discussões, levantar hipóteses, você entregar meias e informações, a pessoa ficar curiosa para saber o todo, querer saber o que você quer dizer de uma forma mais completa, e tudo isso vai fazer com que contribua para que ela compre o seu livro quando você lançar. Ou então, claro, na pré-venda. Eu já compro na pré-venda pensando depois no lançamento. Você sempre, por exemplo, a camiseta. em vez de ser uma camiseta básica, escrita só o nome do livro, uma coisa assim que ninguém vai usar no dia a dia, pode ser uma camiseta temática, uma camiseta com uma frase forte do seu livro, uma camiseta com um trecho do seu livro, uma camiseta que realmente tenha algo que as pessoas usem no dia a dia. As pessoas gostam muito de frases, porque frases dizem muito sobre a gente. Então, as pessoas usam camisetas com frases. Você pode colocar a sua camiseta com uma frase do seu livro, da sua obra, fala de alguém, de algum personagem, e assim, tudo isso vai contribuir para as pessoas comprarem na pré-venda e não só isso, mas também compartilharem, gerarem engajamento, conversarem com você e assim a experiência ser muito mais rica, muito mais interessante, tá bom? Então é isso, bora lá planejar o seu método Hollywood para você colocar em ação no processo de pré-venda para aumentar as suas vendas, tá bom? Um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange, chegamos à última aula desse módulo. E outro ponto muito legal que você pode utilizar para gerar mais engajamento, mais vendas, espalhar sua mensagem, espalhar sua obra, é utilizar afiliados. Não sei se você está muito ciente dessa profissão, o afiliado é a pessoa que ganha comissão por venda. Então, um revendedor da Avon, se ele estivesse na internet, ele seria considerado um afiliado, entendeu? Então, a profissão afiliado não é novidade, ela já existe há muito tempo, o revendedor da Avon, o revendedor da Boticário, o revendedor da Mary Kay. Toda essa galera vende o produto de outra empresa em troca de comissão. O afiliado faz a mesma coisa. E o afiliado, ele pode, então, divulgar o seu livro, ajudar você em troca de uma comissão. Logo, por exemplo, se você vai vender o seu livro a R$50, ele vai ganhar uma comissão de 20%, ele vai ganhar 10 contos por cada livro que ele vender. Então, ele pode fazer post sobre o seu livro, ele pode fazer live com você, ele pode fazer uma entrevista com você em vídeo e em troca, ele coloca o link de pré-venda, o link de venda, de afiliado. Então, qual que é o lado bom aí? O lado bom é que você vai ganhar outra pessoa para fazer a propaganda do seu livro, que vai te divulgar de graça, entre aspas. Em troca, se a pessoa vender, se a pessoa fizer um papel legal, divulgar bem e vender, ela vai ganhar comissão. Então, você diminui a sua margem de lucro, mas ao mesmo tempo, você não gasta com publicidade, ele vai fazer a publicidade por você. Então, muitas vezes, compensa bastante. eu gosto, não só pela comissão, mas também pela presença, porque, vamos supor que você tenha 10 afiliados, são 10 pessoas te elogiando, 10 pessoas falando bem do seu livro, 10 pessoas te entrevistando, 10, entendeu? Então, quem olhar de fora vai falar, caraca, olha quanta gente entrevistando ele, olha quanta gente elogiando, olha quanta gente falando bem da obra. E tudo isso vai te ajudar a vender mais de uma forma indireta também. Então, como você faz para ter afiliado? Você pode colocar o seu livro na Hotmart, na Monetize, em uma dessas plataformas, e você habilitar para o afiliado. Então, sempre que a venda sair daquele link específico, o afiliado vai ganhar a parte dele. E você não precisa se preocupar em fazer a divisão, nada. A própria Hotmart, a própria Monetize já entrega a comissão para a pessoa e já te entrega o valor certinho. Então, você vai ganhar menos, só que ao mesmo tempo você vai ter gente te divulgando e você não vai precisar gastar com a publicidade que você gastaria para aquela pessoa te divulgar. Então, para o afiliado é bom porque ele também ganha mais um produto para monetizar, para faturar e você ganha mais de uma pessoa para ficar te elogiando, para espalhar o seu conhecimento. Porque pensa assim, vamos supor que você faz uma entrevista com um afiliado e gera 500 visualizações no vídeo do YouTube que ele publicou. Ele vendeu 3 livros. Então, você teve que pagar 30 reais para ele, certo? Você diminuiu a margem do seu livro, a margem de lucro, só que você apareceu para 500 pessoas por 30 reais. 500 pessoas que viram a entrevista, 500 pessoas que podem te seguir no Instagram, 500 pessoas que podem compartilhar o livro com outras pessoas, compartilhar o vídeo com outras pessoas e só por 30 reais. Então, se você colocar na ponta do lápis, o quanto você ganha na divulgação é muito mais do que o quanto você paga de comissão para quando o afiliado vende. Por isso que eu acho que é uma estratégia fantástica para você conseguir ter mais divulgação de uma forma quase que gratuita. Beleza? É isso então, bora lá. Um forte abraço, a gente se vê na nossa próxima aula para falar sobre como vender o livro todos os dias. esse é um dos grandes objetivos e é o que vai permitir que você viva da sua arte. Eu te espero por lá então, um forte abraço e até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor falando e seja muito bem-vindo a mais uma aula desse novo módulo agora Sistema para Venda Diária do Livro, tá? Então a gente vai ver como vender todos os dias para que você consiga uma recorrência nas vendas, que você tenha uma tranquilidade, uma previsibilidade para que você consiga tirar um salário no fim do mês que realmente permita que você pague as contas que você viva com esse dinheiro. E assim, em relação a pagamento pode ficar tranquilo, eu recebo da Amazon já há bastante tempo e a Amazon é cirúrgica no pagamento, eles pagam sempre no finzinho do mês, lá para o dia 27, 28, cai na conta certinho, é bem, bem assim, você pode esperar esse dinheiro na sua conta sempre, entendeu? Você não vai ter surpresas negativas, o mês que vai atrasar, tal, é sempre bem certinho. Bom, então, como que um lançamento de livro bem-sucedido deve ser, tá? Pegando a pré-venda, o objetivo da pré-venda ele não é somente fazer com que você ganhe dinheiro, que você consiga ter vendas antes de colocar o produto no ar, isso é importante também, mas um dos objetivos mais relevantes da pré-venda é que o boom de vendas vai levar o seu livro a ter mais destaque na plataforma. Então, se você vende, por exemplo, numa Hotmart, vai ter um boom de vendas numa Hotmart, vai ficar entre os mais quentes, muitas vezes, se vender uma grande quantidade, é bem difícil, mas dá. Ou então, na Amazon, na Amazon é mais fácil, você consegue vender, se você vender muito na Amazon, você vai se tornar um best-seller no seu segmento. Ou então, se você vender muito, muito mesmo, você se torna um best-seller em todas as áreas, todos os segmentos. E o que isso traz de vantagem? Quando você coloca o seu livro em evidência, existe uma tendência a ele se manter em evidência, entendeu? Porque se ninguém conhece, ninguém vai comprar. Agora, se o seu livro está entre os mais vendidos, mais gente vai ver. Mais gente vai achar que o livro é bom porque ele está entre os mais vendidos. Mais gente vai comprar. Então, de você estar no topo, a tendência é que você se mantenha no topo, entendeu? Então, o mais difícil é você chegar lá, mas quando você chega, é mais fácil de você se manter. Então, quando teve o lançamento do Copyright Descomplicado, o meu livro chegou entre os mais vendidos, na área de marketing e vendas. Então, quando ele esteve por lá, ele vendia, naturalmente, todos os dias, porque sempre tinha gente vendo que ele estava entre os mais vendidos, era um livro novo, o pessoal ficava curiosa e comprava. Então, olha que bacana, você acaba tendo uma tendência de ficar no sucesso quando você chega no sucesso. É a mesma coisa, por exemplo, um jogador de futebol. Para o jogador de futebol chegar num Corinthians, chegar num time grande, leva tempo. Às vezes, ele precisa de um pouco de sorte, um bom empresário e tal, mas o mais difícil é ele chegar lá. Quando ele chega num Corinthians, a tendência é que, mesmo que ele saia do Corinthians, ele vá para um outro time de Série A, ele vá para um Atlético Paranaense, ele vá para um Cruzeiro, que está na Série B já, mas ele vai para um time relativamente conhecido. Então, a tendência é que a pessoa se mantenha em times grandes, em times mais populares. O mais difícil é chegar lá, mas quando chega, a pessoa consegue se manter mais fácil, entendeu? Então, a mesma coisa é livre. Quando você chega entre os mais vendidos, a tendência é que você sempre fique entre os mais vendidos por conta do próprio ranking servir de marketing para você. Além disso, se você continuar o processo de aparecer, o processo de continuar gerando conteúdo, você vai também cada vez mais aparecer para as pessoas, cada vez mais divulgar o seu livro e fazer cada vez mais vendas. Então, um lançamento de livro bem sucedido, ele não é necessariamente aquele que vende mais naquele momento. Por quê? A gente tem que pensar em longevidade. Você tem que vender esse livro todos os dias, por meses, por anos, para você ter uma renda recorrente e você conseguir viver da sua escrita. Então, o dinheiro que você vai ter no lançamento, ele é a segunda coisa mais importante. A primeira é você conseguir colocar o livro em evidência, porque assim vai garantir que você consiga também trabalhar essa questão mais a médio e longo prazo, sempre mantendo entre o quinto, sexto, décimo, primeiro, segundo, entre os mais vendidos ali. E assim você vai conseguir vender pelo próprio marketing que o ranking vai te trazer. Tá bom? Assim, organicamente, você vai se destacar. Quando a pessoa pesquisar um assunto no Google, a Amazon, por exemplo, vai colocar o seu livro lá. Então, eles vão aparecer ou, pum, esse livro. Se você colocar, por exemplo, Copywriting Descomplicado no Google, a Amazon vai divulgar o livro. Então, eles mesmos já estão anunciando, eles mesmos já estão fazendo o trabalho por mim. Por isso que eles estão com uma comissão caprichada. Se você joga Victor Palanti também dentro da Amazon, ele vai mostrar o meu livro. Então, a tendência é que você consiga cada vez mais vendê-lo com o tempo que você vai trabalhando a questão do seu posicionamento, a sua popularidade e também a popularidade do seu livro. Tá bom? Então, foque isso no lançamento. Para você vender todos os dias, você precisa deixar o seu livro em evidência. e a melhor forma de você fazer isso é colocando entre os mais vendidos. Então, se a pré-venda for bem sucedida, você já vai conseguir dar um boom nas vendas e assim você vai deixar o seu livro numa posição de maior destaque, o que vai gerar muito mais gente curiosa. Além disso, se você conseguir bastante review de gente dando cinco estrelas, quatro estrelas e meia, vai garantir que mais gente compre porque vai ver que é um livro bem avaliado pelo público. Qualquer dúvida, é só chamar então. Estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Dessa vez, vamos falar sobre uma estratégia para você vender seus livros de forma recorrente. de forma previsível. Todo dia você sabe que vai cair duas vendas, três vendas, cinco vendas, dez vendas, ou então uma venda. Enfim, depende muito da sua expectativa, da sua popularidade, do impacto que você vai estar gerando para os outros. Quanto mais famoso você for ficando, mais livre você vai vendendo por dia, natural. Bom, e o que você tem que fazer então? Você tem que criar um sistema que você consiga ser consistente e disciplinado. Por quê? Porque eu vejo muita gente que usa várias estratégias, que usa às vezes mais de uma estratégia, só que usa meio que a esma. Ah, hoje eu estou afim de gravar vídeo para o YouTube. Ah, eu estou afim de produzir texto para o meu blog. Ah, hoje eu estou afim de fazer stories, vou fazer um monte de stories. E o que acontece é o seguinte, a pessoa, ela cada hora faz uma coisa e por mais que seja, seja o que o objetivo seja aparecer e ela esteja produzindo conteúdo, quando você não faz de uma forma sistemática, consistente, você não consegue colher o melhor de cada plataforma, porque cada plataforma é egoísta. Cada plataforma quer que você se doe ao máximo para ela te recompensar. Então, o YouTube vai sempre recompensar os melhores criadores de conteúdo, aqueles que publicam mais, aqueles que publicam vídeos que têm mais likes, aqueles que publicam vídeos que têm mais engajamento, que têm mais tempo de permanência. O YouTube vai sempre privilegiar os produtores de conteúdo deles que se dedicam mais à plataforma. Então, pode perceber, quem publica mais, quem publica bastante, quem publica vídeos longos ou quem publica vídeos legais que sempre dá muito engajamento, sempre tem mais destaque dentro da plataforma. mesma coisa no Instagram. Quem publica muito stories tende cada vez mais a aparecer para o seu público, porque o Instagram privilegia aquele que produz mais conteúdo dentro da plataforma. Quem publica muito no feed também acaba aparecendo mais para o público, porque o Instagram está privilegiando essa galera que se dedica mais à plataforma. Então, é uma mão dupla ali. Você ajuda a plataforma dando mais conteúdo, dando mais engajamento, e eles te ajudam dando mais destaque para você. Portanto, se você faz 30% no Instagram, 30% no YouTube, 30% no Facebook, você vai estar produzindo um monte de conteúdo, mas nenhum vai estar te dando todo apoio moral, porque você não está se entregando como um todo. E o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa ser 100% em cada um. Por isso que não dá para seguir muitas estratégias, você precisa criar um sistema próprio. Por exemplo, um vídeo por dia no YouTube, e de forma religiosa você publicar um vídeo por dia no YouTube. Um post no feed por dia, e de forma religiosa, você vai postar no seu feed do Instagram todos os dias. Você vai fazer pelo menos 10 stories por dia, todos os dias. Então você vai publicar stories todos os dias, 10 stories, 10 conteúdos legais de 15 segundos. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode fazer o que te dá vontade, o que te dá na telha, o que você acha. Você tem que fazer de uma forma que seja de certa maneira previsível ali. Perceba os produtores do Instagram que são mais, que tem mais seguidores, que tem mais engajamento. Eles sempre estão ali de uma forma muito consistente. Você não vê a pessoa sumindo do nada ou reaparecendo, ou um dia que ela publica um stories, um dia que ela publica 50. Não, a pessoa que publica 50 stories ela publica todos os dias, ela está sempre recheada, ela está sempre produzindo muita coisa. A pessoa que publica no feed sempre está publicando lá. Então eu quero que você esteja por inteiro na publicação do seu conteúdo. Não importa o que você escolha, ah, eu gosto de fazer mais vídeos. Tudo bem, então esteja no YouTube lá sempre fazendo vídeos, um vídeo por dia. E se você puder, se o tempo permitisse, se a agenda for mais flexível, fazer dois vídeos por dia que seja. Esteja presente. Apareça bastante, só que apareça de uma forma sistemática. Então o que eu quero que você faça aqui nessa aula, terminando essa aula, é você planejar o que eu posso fazer com o tempo que eu tenho hoje, com o meu estilo de trabalho, que vai ser confortável de certa forma para mim, que eu vou manter por bastante tempo. pensa com uma dieta. Não adianta você fazer uma dieta restritiva, você vai lá e perde 5 quilos em uma semana, só que você não aguenta seguir a dieta e depois de 2, 3 semanas você para e recupera tudo de novo. É isso que acontece com produção de conteúdo. Muita gente fala assim, eu vou publicar 3 vídeos no YouTube por dia. Beleza, aí faz isso por uma semana. Depois ela vê que não é sustentável. Então é melhor que você escolha algo que seja sustentável do que uma enxurrada de conteúdo que você não consiga manter por longos períodos. A sustentabilidade é o segredo do sucesso na internet. É você conseguir ser disciplinado por muito tempo. Esse que é o pulo do gato e que muita gente acaba falhando. Porque não existe segredo. Você fazer a mesma coisa todos os dias exige disciplina. E disciplina é uma das habilidades mais complicadas que o ser humano desenvolve, que o ser humano tem que lutar. Porque a gente varia de humor, a gente varia de rotina, a gente varia de momento mesmo. Às vezes, sei lá, sua família teve caso de COVID. você vai ficar meio abalado. Só que se você pensar de uma forma fria, de uma forma de empresário, de empreendedorismo, pensar você como escritor, você não vai poder deixar isso te abalar. Você vai ter que manter o seu compromisso de continuar produzindo conteúdo, por mais que isso seja difícil naquele momento. Porque senão você tem um hobby, não tem um negócio. Entendeu? Perceba as grandes marcas, as grandes empresas. Não importa se a pessoa está mal, se a pessoa não está, o que está acontecendo, a Disney vai continuar com o Disney Plus no ar, o ator tem que fazer a novela, não importa o que está acontecendo na vida pessoal dele, ele tem que continuar fazendo os episódios da novela. Então não é porque você é um autônomo, você é um escritor que não tem chefe, que você pode se dar o luxo de fazer diferente. É até mais difícil ser autônomo, justamente porque você precisa se cobrar muito, sem ter uma pessoa te cobrando. E isso, às vezes, acaba te dificultando quando a gente não é tão disciplinado. Além disso, é interessante que para você vender frequentemente, você esteja sempre gerando novos estímulos. então a pessoa vai comprar o livro, mas você pode criar uma área de membros onde ela vai discutir sobre o livro com outras pessoas, criar um grupo no WhatsApp, ou então uma área do aluno, uma área do leitor que você vai colocando vídeos que complementem o conteúdo do livro. Então, por exemplo, na semana 1 você lança um pacote de 3 vídeos falando sobre um assunto do seu livro. Aí você faz todo o marketing em cima disso. Gente, quem comprar o livro vai ter acesso à área do leitor, e essa semana eu estou lançando uma série de 3 vídeos discutindo mais sobre o caso que está na mídia agora, que não está no livro porque o livro é estático, mas que dentro dessa área do leitor você consegue adicionar conteúdos que são hype, que são do momento. Então, vamos supor que você tem um livro sobre psicologia, aí você começa a publicar na área do leitor análises sobre os participantes do Big Brother, entendeu? Uma coisa que não vai caber no seu livro, que não faz sentido ter no seu livro, mas que você vai estar aplicando conceitos do seu livro, você vai estar pegando o hype, vai estar pegando o assunto do momento, você vai estar conseguindo cruzar o que as pessoas aprendem no livro com o que acontece no Big Brother, então a pessoa fala caraca, que legal, eu vou comprar o livro para ter acesso a essa área do leitor. Aí beleza, o Big Brother passou, acabou, você continua com o conteúdo lá na área de membros, na plataforma, não tem problema nenhum, só que aí o que está em alta agora é a questão de, sei lá, o abalo que as pessoas sofreram por causa do Covid, aí você vai lá e faz uma série de vídeos sobre como o Covid influenciou negativamente o nosso psicológico, uma série de vídeos, aí você faz um marketing nisso, gente, olha, eu estou lançando uma série de vídeos analisando os conceitos de psicologia aplicados ao Covid, como que isso impacta a nossa vida, o que a gente tem que fazer, etc, etc, compre o meu livro e ganha o acesso. Entende como você vai estar sempre trazendo novos estímulos e novas estratégias para estar vendendo? Se você for reparar, o varejo faz muito isso, né? A Casas Bahia, passa dezembro inteiro falando de Natal, 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 presentei quem você ama, deu um celular para sua mãe, beleza, passou o Natal, janeiro, limpa estoque, a gente vai estar colocando tudo mais barato que é para você começar o ano economizando, beleza, fevereiro, fevereiro, promoção de carnaval, Março, Março, promoção de dia das mulheres, entendeu? Então em Abril, em Abril eles inventam, sei lá, outra promoção e assim o varejo vai sempre inventando promoções, inventando incentivos para as pessoas comprarem, inventando coisas só para ter um pretexto para fazer a divulgação e você pode fazer isso também com o seu livro, criar novos conteúdos, criar novos incentivos, sempre entregar alguma coisa, quem comprar agora vai ganhar uma camiseta, depois um outro mês, quem comprar agora vai ganhar um pingente, no outro mês, quem comprar vai ganhar uma meia, e assim você vai estar sempre colocando novos estímulos e não vai só vender o seu livro todos os dias, vai estar sempre gerando picos, entendeu? Picos, 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 esses picos eles vão te gerar uma renda recorrente quando você for ver no fim do mês, ok? Bom, é isso então, essa é a estratégia, pense bem, planeje bem para você conseguir aplicar aí na sua rotina. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula, até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos de volta para mais uma aula, dessa vez vamos falar sobre a profissionalização das parcerias e sua relação com os afiliados. É muito importante que você pensando a médio e longo prazo, você construa uma relação com bons parceiros, que você construa uma rede própria, porque se você for reparar, toda editora tem uma rede de parceiros. Eu tinha um blog em uma época, faz, nossa, faz muito tempo, acho que foi lá em 2012, foi por aí, em 2012 eu tinha esse blog, 2011, 2012. Era um portal de notícias que ele era muito bem visitado, ele era bem legal, eu fui para muito evento cobrir por causa desse blog, o Infodiretas, eu fui no Salão do Automóvel, eu fui em vários eventos grandes, entrevistei muita gente famosa, Victor Belfort, enfim, foi muito divertido. E eu tinha uma parceria com uma editora Sextante, a editora Sextante é uma editora bem famosa no Brasil, e sempre que a Sextante tinha algum livro, alguma coisa, eu podia pedir, então eu falava assim, olha, eu quero fazer um review sobre o livro X, vocês enviam para minha casa? Aí, enviamos, depois você passa o link para a gente colocar aqui no nosso clipping, né, clipping. Aí, beleza, então eles mandavam o livro, eu li, eu fazia um review e mandava o link para eles, eles falavam, ah, que legal, obrigado pelo review, por quê? Qual que era a ideia? Eles me mandam um livro de graça, que para eles é um custo mínimo, e eles recebem uma publicidade gratuita, eles ganham mais divulgação, tá, então eu consegui vários livros assim, lançamentos, eu podia pedir, foi uma relação bem legal que durou um bom tempo aí. Então, você também pode criar isso por conta própria, já que você não tem editora, você está trabalhando com autopublicação, você pode ter os seus autoparceiros, né, seus afiliados. Como que você faz isso? É importante você ter uma organização, você criar planilha, você colocar os nomes, os contatos de cada um, os veículos que eles têm, como que eles vão divulgar, então você pode ter esses parceiros, onde você envia os livros, para eles fazerem análises, fazerem reviews, essas coisas, onde você se disponha da entrevista, se disponha a fazer lives, gente que vai se beneficiar de produzir conteúdo sobre você e você vai se beneficiar de ter a divulgação do conteúdo que ele produziu, então é um ganha-ganha, ok? E também tem o outro lado da moeda, que são os parceiros que vão te dar dinheiro, que são os afiliados. Então, os afiliados, eles vão divulgar o seu produto, mas não gratuitamente, eles vão divulgar para ganhar comissão, para ganhar sobre a venda. Então, aquilo que a gente já falou, você dá, por exemplo, 20, 30, 40% de comissão, ele vai ganhar 10, 15, 20 reais sobre a venda do seu livro. E se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que vale a pena, porque ele vai divulgar seu livro para muita gente, você não vai pagar essa publicidade, e o que vender, você ainda vai ganhar uma margem de lucro pequenininha, mas que é relevante, o que está entrando é positivo, não é verdade? Então, o afiliado, ele compensa muito. E aí, você pode fazer diversas formas de profissionalizar essa relação que você tem com eles. Você pode criar ranking, então, ranking dos afiliados que mais venderam, ranking dos parceiros que mais conseguiram trazer visitas para você, que mais foram relevantes. Você pode entregar prêmios para os seus parceiros, para os seus afiliados que mais geraram vendas, que mais geraram impacto. Então, olha, cara, você vendeu 50 livros meu esse mês, eu vou enviar para você, sei lá, uma camiseta especial, eu vou te mandar um micro-ondas, vou te mandar uma cadeira gamer, enfim, você vai ter que ver o quanto ele te deu de lucro e você ter uma pequena parcela disso para reinvestir. Querendo ou não, você está reinvestindo na parceria, porque se for um afiliado de longa data, ele vai divulgar muito você e você vai vender muito livro. Ele vai te gerar muita publicidade gratuita. Então, é um tipo de investimento que compensa você fazer na pessoa. Você pode também trabalhar a questão de avisar esses parceiros antes dos próximos livros que você vai lançar. Então, eles já podem lançar no mercado tipo spoilers, né? Olha, parece que o Victor Palandre vai lançar um novo livro, o nome ainda é uma incógnita, então você já começa a gerar esses burburinhos com os seus parceiros, com os seus afiliados. e dessa maneira, você vai ganhando um outro grupo de pessoas que vai divulgar você e vai vender o livro para você, que vai te ajudar a vender esse livro. Então, você tira também um pouco o peso das suas costas e você coloca um pouco na carga dessas pessoas, que para eles, claro, não vai ser responsabilidade nenhuma. Afiliado, se vendeu ou se não vendeu, você não tem como cobrar, porque ele não é um funcionário seu, ele é um parceiro. Se ele vendeu bem, legal, bom para os dois. Se ele não vendeu, você pode tentar ajudá-lo a vender, mas não é responsabilidade dele, não tem como você brigar, cobrar, coisa do tipo, tá? Então, é uma relação realmente de amizade. E é por isso que você tem que ter volume. Não adianta você falar assim, ah, eu vou ter cinco afiliados e você confiar que esses cinco afiliados vai vender cinco mil reais. Não, você quer vender cinco mil reais em afiliado? Meu filho, se prepara para ter uns quinhentos afiliados. Por isso que é interessante você ter planilhado, ter organizado, ter bonitinho, você manter um relacionamento com eles, vai fazer parte do seu trabalho. Seu único trabalho vai ser viver de escritor, não é verdade? Então, você precisa colocar isso na sua agenda. Todo dia de manhã você entra em contato com dez afiliados. Então, em uma semana você conversou com cinquenta afiliados. Entendeu? Então, você vai mantendo esse relacionamento, vai vendo como você pode ajudar, vai marcando entrevistas, vai marcando lives e dessa forma vocês vão aí trocando figurinha e garantindo que os dois saiam ganhando nessa relação. Beleza? Então, a mensagem final é transforme a sua relação com parceiros e com afiliados num processo de trabalho mesmo. Não uma coisa que, ah, lembrei do meu afiliado eu vou falar com ele. Não. Sistemático. Todo dia você vai dedicar uma, duas horas do seu dia pra falar com afiliados, pra falar com parceiros. Você vai dedicar uma hora do seu dia pra ir atrás de novos afiliados, atrás de novos parceiros. Mandar mensagem pra blogs, mandar mensagem pra perfis no Instagram, apresentar o seu projeto, apresentar a sua relação com o afiliado, como que a pessoa pode ganhar dinheiro indicando o seu livro. E dessa forma, você vai dia após dia aumentando a sua base. Em um ano, se você fizer o seu trabalho sistemático de trazer novos afiliados, você vai ter, sei lá, 3 mil novos afiliados. Nem todos vão vender, mas se uns 100 afiliados venderem um livro por mês, que seja, chutando baixo, já são 100 livros que você vai vender só com afiliado. E se cada livro você tirar 20 conto de margem de lucro, já tirando a comissão, já tirando o imposto e tal, você vai ganhar 2 mil reais só com afiliado, 2 mil reais livre só com a venda de afiliados. Então, também não é um dinheiro que você vai jogar fora. 2 mil reais é uma boa grana. Mais o que você vender de forma direta, mais o que a Amazon vender para você, mais o que o Google Play livros vender para você. E assim você vai somando várias fontes de renda quando você vê se está tirando 5, 10 mil reais como escritor. Então, não é nenhum absurdo sonhar com isso, tá bom? Só precisa trabalhar de forma profissional. Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula para falar sobre popularidade de livros. Uma forma aí de você gerar um grande buzz para ele. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta na última aula desse módulo. Espero que você esteja anotando tudo para colocar em prática e conseguir, assim, vender mais livros. E agora vamos falar sobre a falante de popularidade para o seu livro, tá? Vou contar a minha estratégia, o meu case, e que você também pode utilizar para conseguir, assim, alavancar bastante suas vendas, sua fama, sua popularidade, e também ganhar muita autoridade e reconhecimento, tá? O que eu fiz? O meu livro, Copywriting Descomplicado, ele não foi lançado simplesmente na internet, lançado de uma forma, assim, a esmo, nada. Eu fiz um lançamento dele, eu fiz todo o trabalho de pré-venda para o lançamento acontecer no CopyFest, que é o evento anual da nossa empresa, sobre o assunto, sobre o copywriting. Então, nesse evento, tinham lá centenas de pessoas que compraram ingresso para participar do evento específico sobre copywriting. Então, quando eu lancei o meu livro sobre copywriting, a taxa de conversão foi altíssima. Primeiro, porque as pessoas estavam no clima do evento. Então, se você está no evento, se você está vendo palestras que te empolgam, que te motivam, que liberam hormônios, que te dão uma sensação de bem-estar, de alegria, que te deixa numa vibe legal, você acaba comprando mais fácil. Então, o evento é um ótimo lugar para você vender produtos. Por isso que evento, ele costuma vender tanto. E não só evento de palestras, mas também evento esportivo, por exemplo. Por isso que na Arena Corinthians, tem uma loja do Corinthians lá dentro, porque a pessoa às vezes que nunca vai no estádio, vai no estádio, vê isso como um evento. Nossa, a primeira vez que eu estou vindo, vê a loja, o Corinthians está ganhando. Ela entra e compra uma jaqueta meio que na impulsividade, porque ela está no clima, ela está na vibe positiva, entendeu? Então, num evento, não só um evento de palestra, um evento esportivo, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de ocasião especial, você consegue vender muito mais fácil, com muito menos objeção. Então, no Copfest, foi muito mais fácil de lançar o livro e gerar uma venda massiva, porque a galera já estava no clima, já estava vindo as palestras, e esse é o ponto número um. O outro ponto é que lá também eu consegui fazer uma tarde de autógrafo. Então, as pessoas compravam o livro em primeira mão, porque o lançamento foi lá. Então, foram as pessoas que tiveram o primeiro contato com o livro, tiveram as primeiras unidades, e aí eu estava autografando os livros e tirando foto com essas pessoas. Então, autografava, tirava foto com a pessoa, autografava, tirava foto com a pessoa. Então, tinha uma fila enorme de gente fazendo isso. Logo, a pessoa, ela tem também a escassez, porque se ela não comprar o livro naquele momento, ela não vai ter o autógrafo e não vai ter a foto, entendeu? Uma foto memorável. Foram poucas pessoas, assim, tinha uma fila enorme, mas se você pegar pelo número de pessoas, foram poucas que tiveram a oportunidade de comprar o meu livro com o autógrafo e tirar uma foto. Pensando no todo de livros que a gente já vendeu, de e-books que a gente já comercializou pelo Kindle. Então, a galera, ela teve uma exclusividade muito legal ali no evento, porque eles tiveram uma oportunidade única e isso também ajuda a vender mais. Outro ponto muito bacana é que essa experiência toda, ela também fez com que viralizasse mais na internet. Então, muita gente postou stories, muita gente postou foto no feed, muita gente me marcou. Então, eu compartilhei um monte de foto de vídeo relacionado ao lançamento do livro. Então, quem não está lá no evento, mas viu todas as fotos, todos esses vídeos, comprou pela internet, o que aumentou ainda mais as vendas também. E, por fim, a outra vantagem foi que com tanta foto, eu pude divulgar muito o meu livro e isso gera prova social, porque a pessoa fala assim, caraca, olha quanta gente comprando livro, eu vou confiar, eu vou comprar também. Agora, quando é um livro que você não vê gente comprando, que você não sabe se está dando certo, se está sendo popular, se está fazendo sucesso, você fica meio receoso. Você fala, putz, será que é um livro legal? Será que alguém comprou? Será que eu vou ser o único besta aqui, o único bobo que vai comprar esse livro? Então, a gente fica meio receoso, né? E quando você consegue mostrar que tem muito mais gente se envolvendo, que é uma comunidade de pessoas felizes, foto feliz, foto autografando, tudo, fica mais fácil de gerar a conversão, tá bom? Então, o que eu quero te dizer com esse case é que você pode também montar um evento. E não precisa ser um evento enorme. Você pode fazer um evento beneficente, por exemplo. Então, as pessoas não pagam para ir no seu evento. Aí você junta lá numa sala, 50, 100 pessoas, tá? Essas 50, 100 pessoas que não precisavam pagar, ficou muito mais fácil de você converter. Uma vez eu fiz um evento assim, o que a gente fez? A gente saiu ligando para todas as empresas da região e oferecendo. Olha, vem num evento nosso, vai ser gratuito, vai acontecer das 6 horas da tarde até as 10 da noite e a gente vai falar sobre marketing digital. Aí muita empresa topou, então a gente conseguiu encher uma sala só com esse evento beneficente. A gente fez uma doação legal de comidas, então a gente ajudou também uma instituição de caridade. E no evento, você vai poder vender o seu livro, vai poder fazer um lançamento ao vivo até, se você quiser fazer uma live junto. Mas o mais importante é o seguinte, você vai ter fotos com a galera, as pessoas que tiveram a oportunidade no evento vão poder comprar com autógrafo seu. Então o Copfest foi um evento enorme que a gente fez no teatro. A gente investiu uma baita grana, só que a gente também ganhou dinheiro com ingresso, a gente ganhou dinheiro com patrocínio. Então foi uma ocasião legal. Se você não quiser fazer um negócio tão complexo, alugar um teatro, patrocínio, palestrantes, vender ingresso, tudo, se você não quiser toda essa complexidade, você pode fazer um evento só focado no lançamento do seu livro. Ele vai sair baratinho, você vai até ganhar um lucro em cima dele porque você vai vender livro e pode ser que com a venda dos livros você pague um espaço. Porque se você for ver um evento de quatro horas, você vai alugar um espaço, você vai pagar às vezes quatrocentos e quinhentos reais. Se você fizer um coffee break lá, às vezes você vai gastar uns duzentos contos no máximo. Então vamos supor que todo evento te custou seiscentos reais. Se você vender trinta livros a cinquenta contos, você já ganhou mil e quinhentos reais. Então você ainda lucrou com a venda dos livros. E o mais importante, você vai ter foto com trinta pessoas, você vai ter vídeo, você vai ter teaser, você vai ter um monte de coisa que você vai poder usar de marketing depois da internet para vender mais livros. Então você vai gerar uma avalanche de popularidade porque você vai usar o evento presencial que você fez como um trampolim para a venda online. Tá bom? Então vai dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho de esforço, só que também é muito gratificante você entregar o livro para a pessoa, você dar aquele abraço, tirar foto, você autografar, deixar uma dedicatória, a pessoa dizer para você que sempre elogiou, sempre gostou do seu trabalho, que sempre acompanha. Então assim, além de todo esse marketing, tem também a experiência ser muito marcante para você. Para mim, é uma das experiências mais marcantes da minha vida, o lançamento do livro. Quando eu vi a filha enorme de gente com o livro na mão comprado para autógrafo, para tirar foto, tudo, para mim foi incrível. Então eu tenho certeza que para você também vai ser. Beleza? Então se possível, assista essa aula de novo para você não perder nenhum detalhe, anote tudo para você fazer o seu evento de lançamento que vai sair baratinho, que vai te dar um lucro muito bom e ainda vai servir de trampolim para você vender mais curso online usando foto, usando vídeo, usando essa prova social e essa autoridade. Qualquer dúvida é só falar, estou sempre à disposição. Um forte abraço, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e seja bem-vindo ao nosso quinto módulo Segredo dos Escritores 2.0 Bem-sucedidos. O que é um escritor 2.0? É o escritor da era digital, é o escritor que lança no Kindle da Amazon, é o escritor que vende livros sob demanda, é o escritor que vende o seu próprio livro, faz a autopublicação e não depende de editora, é o escritor que realmente empreende, se você for ver na prática. Ele não fica refém de uma editora, ele vai lá e faz o que ele quer da vida dele, coloca o preço que ele quer e faz a condição que ele quer. Ele é o dono do próprio livro dele e é o dono de todas as ações. O lado positivo é que você se torna dono de tudo, então você manda em tudo, você controla tudo. O lado negativo é, se você também não for bem disciplinado, bem instruído, se você não trabalhar legal, se você não estudar, se você não se esforçar, fica mais difícil você ter resultado. Mas até aí, em qualquer área, se você virar médico e não se esforça, você não vai conseguir ser um médico de destaque. Se você é um engenheiro, um engenheiro não se esforça, não trabalha legal, você não vai conseguir ser um engenheiro de destaque. Então qualquer área, não muda. Então hoje o escritor tem o poder na mão dele, ele tem muito mais isso, ele tem o poder de fazer o que ele quiser com a carreira dele, de fazer o que ele quiser com a obra dele. Então o escritor 2.0 é essa galera. E comparado com o escritor 1.0, que a gente, as pessoas da publicação de livro em editora, que fica sempre refém dos royalties, que não tem muita liberdade, enfim, que é mais travado, o que mudou e o que impacta na vida? Uma das coisas mais importantes que os escritores hoje em dia 2.0 estão fazendo de forma bem sucedida é criar justamente, focar muito mais em volume. Esse é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Quando a gente falava no escritor 1.0 de antigamente, as pessoas antigamente lançavam menos livros e faziam mais tour, mais divulgação. Então a pessoa lançava um livro a cada 3 anos, um livro a cada 5 anos e focava na tour. Então a pessoa, acabava que ela gerava um trabalho muito mais de tentar vender bastante um livro só, tentar vender bastante dois livros, três livros, quatro livros. Então não eram muitos escritores que têm um grande acervo. Você for pegar os que têm maiores acervos, o Stephen King. Stephen King tem dezenas e dezenas de livros dele porque ele é um escritor compulsivo. Tirando quem escreve séries de livros, tipo a J.K. Rowley que escreveu uma porrada de Harry Potter, também é muito difícil você ver o escritor que ele lança muitas coisas de assuntos diferentes. O Dan Brown mesmo, ele tem a sequência dele do Robert Langdon, só que se você for ver ele escreve de forma bem separada, até porque ele já é milionário e não tem pressa. Mas pensando na autopublicação, no escritor que é empresário, que empreende, que é o 2.0, que tem o controle na sua mão, o foco hoje em dia é o que tem dado mais certo, principalmente em países que esse trabalho é mais desenvolvido como nos Estados Unidos, é o trabalho em volume. Então o escritor ele escreve às vezes um livro, dois, às vezes três livros por ano. Então no outro ano ele já tem seis livros, no outro ano ele já tem nove livros. e assim ele vai criando um volume maior de livros e ele consegue muitas vezes colocar um preço mais barato porque ele não tem toda a comissão que uma editora leva. Então por exemplo, se você vendia um livro com uma editora de R$39,90 e você recebe R$5,00, na internet você pode vender o livro a 10 contos e receber 7. Então vai estar mais barato para as pessoas e você ainda vai receber mais dinheiro do que recebia quando vendia R$39,90. Então o Kindle da Amazon ele se tornou uma forma democrática e gigantesca de você vender livros com uma margem maior e além disso você conseguir deixar mais barato para os seus clientes. Então se você for ver na Amazon os livros de não ficção os livros de ficção desculpa os livros os romances que mais vendem são vendidos muitas vezes a R$5,90 R$6,90 R$7,90 nível muito baratinho e você pensa mas será que a pessoa ganha bem? Ganha porque ela vende em um volume muito grande e ela tem também vários livros então pensa numa pessoa que já se dedica a esse trabalho 3, 5 anos da vida dela ela tem às vezes 10, 15 ou até 20 livros dependendo da agilidade dela então se ela consegue por exemplo fazer cada livro render míseros mil reais por mês se somar tudo ela ganha 20 pau por mês com os livros que ela tem e ela sabe que se ela lançar mais ela vai aumentar o número de opções que ela dá para as pessoas ela vai conseguir ganhar cada vez mais também então você pode por exemplo lançar vários livros em formato digital e deixar só alguns em formato impresso ou então você coloca sob demanda a maioria dos livros só que você foca na venda digital ou ainda você faz tiragem menor dos livros para você não gastar tanto dinheiro de uma vez e você vai imprimindo à medida que os livros forem saindo mais sempre tem os livros que vendem mais os livros que vendem menos então assim eu sei que você vai começar com um, dois livros é normal mas eu quero que você tenha a mentalidade de que você não tem que só lançar um, dois livros e ficar o resto da sua vida focando em vender esses um, dois livros não sem criar o costume de escrever o Stephen King fala que as pessoas perguntam o King como você escreveu tanto livro ele falava eu simplesmente escrevia todos os dias Stephen King ele escrevia todos os dias então segunda a segunda sábado, domingo ele sentava e escrevia pelo menos duas, três horas assim ele criou o hábito ele foi criando os atalhos dele ele foi criando a metodologia dele o estilo dele e assim ele foi lançando dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de livros todos foram best seller? não sempre tem os que se destacam mais que os que se destacam menos os que são um fracasso total em crítica um fracasso total em vendas é normal só que os sucessos eles compensam essas falhas por quê? você vai pegar um livro do Stephen King virou filme na Netflix pronto, já gerou bastante dinheiro o outro se tornou um mega de um best seller já gerou muito dinheiro então esses sucessos ofuscam os fracassos então se ele lançou não sei agora exatamente quantos mas 70 livros por exemplo e só 7 deram certo mas deram muito certo os outros 30 deram mais ou menos certo e os outros 20 foram um fracasso total ainda assim ele consegue uma renda milionária entendeu? então eu não quero que que você fique tão apegado aos fracassos mas que você entenda que quanto mais você lançar mais você vai errar mas mais também você vai acertar e dessa forma você vai começar a ter cada vez mais volume de vendas e se a pessoa gostar de um vai comprar outro vai comprar outro vai comprar outro e se o livro for 15, 20, 30 reais não vai ser um empecilho pra pessoa que gosta de ler porque as vezes você gasta muito mais que isso no McDonald's e gente que gosta de ler vai preferir gastar num livro legal do que num combo do Big Mac então vai muito dar prioridade do seu público mas quando você cria fãs os fãs eles não vão economizar pra adquirir uma obra nova sua tá bom? e assim você consegue também aumentar o quanto você ganhar pro leitor porque vamos imaginar que você tem um super fã só que o seu único produto seja um livro por mais que ele queira as vezes te entregar a vida dele um carro um apartamento ele queira te abraçar e te dar tudo que ele tem lá de dinheiro ele só tem um livro pra comprar ele só tem um produto pra oferecer agora se ele é um super fã seu e você tem 10 livros pode ter certeza que ele vai comprar os seus 10 livros então a oferta também ela acompanha o seu número de fãs porque os seus fãs eles vão comprar tudo eu sou um grande fã do Paulo Coelho eu tenho não tenho todos eu tenho uns 90% dos livros do Paulo Coelho porque tem outros que eu não gostei muito que eu acabei não adquirindo mas eu tenho os principais Verônica Decide Morrer O Alquimista Diário de um Mago Aleph e por aí vai entendeu? então assim se for ver quanto eu já deixei na mão do Paulo Coelho foi bastante dinheiro por quê? porque ele tem muitas obras então ele foi lançando à medida que ele foi vendo que ele tinha sucesso ele foi lançando cada vez mais e mais todos darão certo? não tem o Alquimista que é o base de um sucesso o livro brasileiro mais lido da história mas tem os outros que as pessoas nem conhecem direito tá bom? e isso faz parte da vida faz parte de qualquer trajetória de um empresário de um escritor nem sempre a gente acerta mas os acertos tem que compensar os fracassos qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi seja bem-vindo a mais uma aula vamos analisar agora esteira de livros LTV LTV talvez seja uma palavra que você não esteja muito familiarizado porque ela é mais na questão de assinatura ela é mais do empreendedorismo mas LTV significa lifetime value é o valor que um cliente tem para uma empresa ao longo do tempo que ele se mantém ativo Victor traduz isso aí é o seguinte vamos imaginar que vamos pegar o meu avô meu avô ele já está com acho que 80 anos vai fazer 81 e ao longo da vida dele ele comprou vários carros então vamos supor ele comprou um Fusca ele comprou depois um Palio ele comprou um Punto ele comprou esse comprou aquilo comprou aquilo outro e em algum momento ele vai deixar de comprar carro né e o que vai acontecer o quanto ele gastou ao longo da vida dele com a Volkswagen por exemplo é o LTV é o lifetime value dele é o valor da vida dele como cliente ativo daquela marca então ele comprou 3 carros da Volkswagen na vida dele ele gastou 80 mil reais então para a Volkswagen ele teve um valor de 80 mil reais outra pessoa comprou 2 carros da Volkswagen só que gastou 100 mil em cada um então teve um valor de 200 mil reais então cada cliente tem um valor para uma empresa tem um valor para uma marca que é o quanto a pessoa deixa de dinheiro Netflix por exemplo meu pai já é assinante da Netflix já há bastante tempo há muitos anos então se a gente pegar o tempo que ele é assinante da Netflix até o dia que ele cancelar e multiplicar pelo valor da mensalidade o número de meses pelo valor da mensalidade a gente vai descobrir o LTV do meu pai para a Netflix é o quanto ele já deixou de dinheiro para a Netflix e por que esse número é relevante? porque ele mostra o quanto em média uma empresa consegue tirar de um cliente então meu pai digamos deixou 10 pau para a Netflix teve outra pessoa que deixou 15 outra pessoa deixou 5 se você pegar a média dá 10 mil então 10 mil é o LTV médio da Netflix então se a Netflix gasta 5 mil reais para trazer um cliente ela ainda recebe 5 mil reais de lucro sobre o cliente entendeu? mesmo que às vezes demore ele vai ficar no prejuízo por 3 anos até a pessoa dar o lucro a Netflix ela tem a noção de que em algum momento o cliente vai dar o lucro por que? porque ela sabe que o LTV médio é de 10 mil então esse é um valor muito importante principalmente para grandes empresas porque eles sabem o quanto eles podem investir e é por isso que muita empresa trabalha no negativo tipo a Uber a Uber trabalha no negativo porque ela acredita que o LTV dos clientes dela da base que ela está criando de clientes vai ser maior do que o quanto ela está gastando em captação então a Uber é recente de certa forma principalmente no Brasil logo as pessoas estão gastando com Uber estão gastando estão gastando estão gastando e cada vez mais o LTV das pessoas está aumentando e vamos supor que a Uber gasta mil reais não mil reais ainda é pouco a Uber gasta cinco mil reais para trazer um um usuário ativo para o aplicativo então você gasta seis reais em uma viagem dez reais em outra quinze em outra seis em outra sete quinze vinte quarenta seis doze treze e assim você vai gastando dinheiro com viagens e a Uber ela espera que algum dia você gaste com ela quinze mil vinte mil reais em viagens para quê? para o investimento que ela fez em te trazer seja lucrativo e é por isso que a Uber nunca deu lucro até hoje porque eles estão gastando muito dinheiro para trazer gente na expectativa de que as pessoas um dia gastem dinheiro suficiente para reverter todo esse prejuízo e dar lucro vai acontecer? não sabemos essa que é a graça do empreendedorismo a gente nunca sabe então o que eu quero dizer é o seguinte não significa que você vai ficar gastando dinheiro para trazer novos clientes você vai ficar no prejuízo não mas se você tiver uma esteira de livros se você tiver vários livros para oferecer para os seus clientes para os seus fãs você vai ter o que? um LTV mais alto porque pensa comigo vamos supor que você lançou dez livros ao longo de dez anos e a maioria das pessoas compre uma média de cinco livros seu então tem gente que vai comprar sete tem gente que vai comprar três e a média vai ficar em cinco beleza? então você sabe que cada livro seu custa vinte reais então cada pessoa vai te ter em média cem reais é esse o LTV médio de um leitor seu vai gastar cem reais com você então você tendo uma esteira cada vez maior você tende cada vez mais a aumentar o LTV vamos supor que você aumente a produção de livros e lance vinte livros você vai ter os fãs que vão comprar vinte você vai ter o pessoal que vai comprar cinco só que se você pegar a média aí você já vai ter uma média de doze treze livros por pessoa ou seja se cada livro continua vinte reais você já aumentou o LTV pra duzentos e quarenta duzentos e sessenta reais então você como escritor sua única forma de aumentar o LTV é aumentando o número de livros porque ninguém compra um livro duas três quatro vezes só se for pra dar de presente mas é muito difícil então o LTV de um escritor ele vem da esteira por exemplo meu pai é fã de Stephen King então meu pai comprou muitos livros de Stephen King e assim ele conseguiu o que? dar mais dinheiro pro escritor vamos pegar uma J.K. Rowling ela só lançou digamos os Harry Potter não sei se ela lançou outras coisas mas Harry Potter é o mais famoso então ela foi lançando vários Harry Potter ela ela espera o que? ela espera que a pessoa que comprou o primeiro compre até o último porque aí significa que a pessoa gostou da série e acompanhou todo mundo vai comprar todos os livros? não mas ela sabe que sempre que ela lança um livro vai surgir um novo cliente que vai comprar o primeiro o segundo o terceiro e o quarto pra se atualizar porque não faz sentido a pessoa só comprar o quarto livro a pessoa tem que comprar os três anteriores então ela consegue aumentar o LTV das pessoas porque é uma série de livros que pra fazer sentido a pessoa precisa ler todos então assim ela consegue aumentar a média de livros que cada pessoa lê e os fãs sempre compram todos os livros vai ter aquele que não vai comprar todos mas às vezes vai parar no quinto vai parar no sexto entendeu? então mais livros maior a esteira maior o LTV beleza? então esse é o segredo pra você ganhar bastante em longo prazo porque se você focar em poucos livros você tem que ter outras fontes de renda você vai ter que viver de palestra viver de consultoria vai ter que viver de curso mas você não vai viver de livros em si ou então você vai ter que sempre trazer novos clientes trazer milhões de leitores pra um livro só o que pode acontecer também mas pensa comigo se você tiver dois livros você vai conseguir fazer esses milhões de leitores comparem mais outro livro então você vai ganhar mais dinheiro ou seja nunca é negativo você lançar vários livros o que não pode é você perder a qualidade então você tem que encontrar o equilíbrio entre produzir o máximo possível sem perder a qualidade tá bom qualquer dúvida é só falar estou à disposição na próxima aula a gente vai falar sobre estratégias de vendas internas espero por lá até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi estamos de volta a mais uma aula e vamos agora analisar uma estratégia que pouca gente utiliza mas você pode se beneficiar que é de vendas internas como que é fazer vender dentro do seu livro tá em níveis de não de ficção desculpa em níveis de romance é muito mais difícil esse tipo de trabalho porque acaba que entra numa numa história o que você pode fazer nesse caso de ficção você pode vender patrocínio então você pode por exemplo indicar de uma forma sucinta lá dentro alguma marca alguma empresa ah o fulano de tal ele vestiu o seu tênis Nike colocou a sua roupa Jordan e foi atrás do encontro entendeu então aí você digamos fechar uma parceria com a Nike que te paga pra você colocar essas referências talvez empresas grandes não façam isso mas empresas menores topem você colocar esse merchandise um pouco mais entendeu mais escondido porque é um tipo de marketing que não é muito agressivo mas que às vezes a pessoa pode pensar caraca deixa eu dar uma olhada e eu caí no marketing desse mas não é um livro era uma série tem a série O Rancho The Ranch na Netflix que o Ashton Cutcher ele mora num rancho junto com o seu pai e assim o pai dele é conservador é aquele cara bem de direita aquele cara da masculinidade então aquele homem bem estereotipado aquele velhão bem estereotipado e o Ashton ele já é um cara mais bonitão modelinho mais cheio das coisinhas ele se cuida ele é metrosexual então o pai dele fica louco com ele e tem um episódio que ele chega com uma bota só que uma bota toda almofadada aí o pai dele fala que porra de bota é essa que você está usando não é uma bota máscula não é um couro não é nada assim então é bem engraçado aí o Ashton ele fala que isso pai essa bota é mais confortável é uma UGG então ele fez a propaganda da UGG aí teve um dia que eu estava num shopping num shopping aqui em São Paulo e eu vi uma loja da UGG eu nunca tinha visto uma loja deles e eu entrei já com aquela imagem do Ashton então quando eu provei a pantufa deles e eu achei bem confortável eu falei caraca realmente é confortável igual falar na série mas eu não teria entrado na loja se eu não tivesse visto essa propaganda bem sucinta dentro da série entendeu não teria conhecido a marca não teria nem entendido o que ela vendia mas é porque eu vi na série que eu fui na loja meio que sem querer então esse tipo de publicidade funciona e é uma coisa que você pode vender no seu livro você pode vender esse tipo de indicação de uma forma bem natural e algumas empresas podem topar aí vai de você fala com 50 empresas se uma topar e decidir pagar uma verba de patrocínio ótimo bora coloca lá no seu livro e ganha uma grana entendeu então é um tipo de venda interna que você pode se beneficiar agora se for um livro de não ficção um livro de conteúdo você pode utilizar diversas estratégias você pode por exemplo indicar algum produto ou serviço lá dentro e ganhar como afiliado então vamos supor que seja um livro de nutrição você pode colocar lá links de balanças de bioimpedância vamos supor que tem um capítulo que fala sobre balanças de bioimpedância aí você coloca links lá que tem o seu link de afiliado se você vender alguma balança de bioimpedância por meio do seu livro das indicações você ganha uma comissão você pode falar de outro algum outro produto seu ou de outra pessoa e ganhar em cima da venda ou então fazer parceria com algum outro profissional então você é um livro sobre psicologia aí você indica uma lista de psicólogos que é formado certificado naquilo que você acredita sei lá especialistas em logoterapia e você é um cara que defende a logoterapia aí você coloca lá uma lista de 10 de 10 profissionais especialistas no assunto se alguém fechar com eles por indicação do seu livro você ganha também uma comissão entendeu você ganha uma verba em cima do que as pessoas pagarem então você pode negociar tanto com pessoas direto tanto como afiliado indicando coisas dentro do seu livro e assim você vai ganhar dinheiro às vezes um pouco aqui um pouco ali um pouco ali mas quando você for ver no fim do mês vai ser um adicional bem interessante que vai complementar bastante a sua renda e é uma forma de também você aumentar o LTV do seu leitor porque ele vai comprar o seu livro e depois ele comprar alguma coisa que você indica dentro do livro você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro e assim você acaba aumentando um pouco mais a sua receita tá bom? então veja como você pode monetizar as páginas internas para que dessa maneira você consiga ganhar mais grana o meu livro Copyright Descomplicado eu consegui o apoio da Monetize a Monetize também contribuiu financeiramente eu coloquei lá dentro uma entrevista com eles eu coloquei um pouco de merchan e assim ficou bem natural no livro não ficou aquela coisa chata aquela coisa amassante inclusive a entrevista foi muito proveitosa foi uma entrevista que agregou no tema e dessa maneira eles me ajudaram a financiar a impressão dos livros então também diminuiu o meu custo o que fez com que eu aumentasse a minha margem de lucro tá bom? qualquer dúvida então só falar estou à disposição um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá Victor Palandi aqui novamente vamos lá para mais uma sugestão mais um conselho beleza? é interessante também que você pense na possibilidade de expandir sua carreira ir além da vida como escritor tá? ou então usar estratégias fazer ações que fortaleçam sua carreira como autor mas que você saia um pouco da sua livro 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 e você comece a tentar entrar em outras vertentes vou dar algumas ideias por exemplo você pode usar a popularidade a fama que você ganhou com o seu livro para vender palestras então a hora da sua palestra é 400 reais e você fecha um workshop de 4 horas você ganhou 1.600 reais que veio por conta do seu livro então o livro que gerou o cliente de palestra é para você e tem muita coisa assim principalmente livro de negócios os caras a maioria é consultor então o livro gera popularidade o cara consegue muito cliente para consultoria ele fecha contatos bons ganha bastante dinheiro às vezes até mais dinheiro como consultor do que como escritor e além do mais esses caras gostam muito de pegar esses trampos por quê? porque depois ele usa a experiência dele da consultoria para lançar novos livros ele usa cases que ele descobriu na consultoria para lançar novas obras então vê como o ciclo se retroalimenta a pessoa escreve o livro ganha cliente de consultoria ganha experiência como consultor lança outro livro ganha mais cliente de consultoria ganha mais experiência lança outro livro e assim ele vai fazendo esse círculo ficar cada vez mais forte tá? por exemplo tem o Simon Sinek que ele tem uma palestra super famosa do TED e lá ele tem um livro que é Comércio pelo Porquê que é o mesmo tema da palestra no TED então a palestra no TED que tem muitas visualizações gera muitos clientes para ele na compra do livro porque se você gosta da palestra de 15 minutos serve como um petisco para você ir lá e comprar o livro dele e o livro dele é super fácil de acessar hoje em dia tem na Amazon lá você consegue comprar em português e inglês então ele conseguiu utilizar a palestra no TED para fortalecer ainda mais a carreira dele como autor e que também gera clientes de consultoria que faz com que ele ganhe mais conhecimento para escrever novos livros e assim ele lançou outros tá? você também pode pensar no contrário você pode fazer por exemplo palestras de graça e vender o livro isso é muito popular principalmente nos Estados Unidos aqui não é tão forte é por exemplo ter uma pessoa uma secretária que fique marcando palestras palestras, palestras aí marca palestras em vários lugares e sempre que a pessoa vai lá dá uma palestra grátis e no fim vende o livro então imagina que em cada dia a pessoa consiga vender 20 livros e ganhe 30 reais por livro a pessoa vai ganhar 600 reais por dia com a venda do livro livre já pra ele em um mês isso dá 12 mil reais então ele não ganhou dinheiro com as palestras em si ele ganhou dinheiro com a venda dos livros que ele faz nas palestras muita gente que faz isso é gente que vende kit então a pessoa vende um kit de DVD com livro tal vende por 300 400 reais porque se a pessoa vender um por dia já às vezes compensa pra ela dependendo da expectativa financeira que ela tem então você pode utilizar tanto o livro pra vender palestra e você ganhar como palestrante ou você usar as palestras pra você vender seus livros e você ganhar como escritor o que eu quero é que você expanda sua mente pra novas oportunidades você comece cada vez mais a trabalhar formas de você conseguir aparecer mais quanto mais você aparece mais você tende a ganhar dinheiro se você passar por um período que você tá sem muita ideia pra escrever você consegue ganhar com a grana do livro que você já tem mas você também consegue fazer uma renda muito boa fazendo freela trabalhando como consultor fechando contato com outras empresas se você não gosta de trabalhar com isso você pode focar mais seu tempo na parte da escrita mas sabendo que seus livros vendem porque você tem um trabalho que te você tem um trabalho de marketing um trabalho de vendas que te ajude a alcançar esses resultados às vezes você não gosta de dar palestra mas você gosta de gravar vídeo pro YouTube o que no fim das contas vai dar mais ou menos no mesmo a diferença é que é muito mais fácil vender no 1 a 1 do que pelo YouTube mas no YouTube você consegue alcançar muito mais gente então imagina que você engate um vídeo que tenha 2 milhões de visualizações quantos livros você não ia conseguir vender só com esse vídeo em si que você conseguiu um boom de visitas um boom de views então fortaleça bastante a sua marca como escritor expandindo as suas áreas de atuação se você não é bom com a câmera desenvolva isso vai te ajudar se você não é bom fazendo stories vai treinando se você não é bom escrevendo posts pra feed você é muito às vezes muito prolixo tenta diminuir um pouco condensar as informações fazer posts pra feed ou seja não se limite a ser só escritor porque se você tiver outras habilidades isso também vai te ajudar na sua carreira tá bom? qualquer dúvida é só falar à tua disposição e na próxima aula a gente vai falar sobre como muita gente tá ganhando dinheiro nos Estados Unidos com produção de livros a gente se vê lá até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta pra mais uma aula e eu quero falar um pouco do modelo de negócio nos Estados Unidos que tá fazendo muito sucesso meu objetivo aqui nesse curso é expandir a sua mente te dar caminhos te dar ferramentas e você escolhe o que faz mais sentido pra você eu não sou seu chefe afinal não tenho como falar faz isso faz aquilo eu não gosto de curso assim porque eu acho que curso assim é muito limitado porque parece que é só a visão da pessoa ó você tem que fazer desse jeito se não for desse jeito não funciona não eu gosto de dar várias opções então aqui eu tô falando você pode virar palestrante você pode lançar canal no YouTube você pode lançar vários livros você pode fazer um evento de lançamento então eu tô te dando tudo que você pode fazer como você pode fazer e aí você decide né eu acho justo porque assim você tem muitas opções de estratégias de métodos pra estar vendendo o seu livro e você vai utilizar aquela que se adequa mais ao seu estilo ao seu momento a sua condição financeira as expectativas que você tem a expectativa financeira expectativa de resultados tá então é esse o objetivo e por isso que eu falo desse modelo de negócios esse modelo de negócios ele é transformar a escrita em realmente uma empresa então como que funciona nos Estados Unidos muita gente viu que os romances que os livros de histórias e tal vendem muito principalmente na Amazon e aí eles lançam o que eles lançam muitos ebooks Kindle muitos livros Kindle pra pessoa pra ter volume só que eles criaram eles criam muitas empresas equipes de escritores então é como se você contratasse outros escritores pra trabalhar pra sua empresa e aí o que acontece você pode fazer os escopos você pode fazer a linha mestra você pode fazer o enredo e essas pessoas vão desenvolver como ghostwriters então lá é muito popular esse trabalho de ghostwriter aqui no Brasil até tem um pouco só que não é tão reconhecido também poucas empresas fazem quando faz cobre um valor caprichado lá não lá você consegue isso de uma forma mais acessível então o escritor ele cria uma empresa de ghostwriting e ele vai lá e coloca essas pessoas pra escrever os livros ele vai lançando como se ele tivesse uma editora dele entendeu como se fosse uma marca uma linha de livros dele só que ele não escreve todos os livros ele pode dar a jogada ele pode dar o caminho mas ele não bota a mão na massa então imagina ele consegue fazer tem empresa lá nos Estados Unidos que faz um livro por semana um romance por semana então é uma história de ficção a cada sete dias o que dá aí uma média de uns quatro livros por mês então quatro livros por mês em um ano a empresa fabrica praticamente 48, 50 livros no ano o que significa? que em dois anos a empresa vai ter 100 livros e quando eles acertam como eles já fazem isso com muito profissionalismo já fazem isso de forma sistemática um método realmente que eles implantam de forma muito fria eles sabem que os livros vão vender então eles colocam a sete reais oito reais menos de dez reais para vender em grande quantidade e eles sempre colocam esses livros entre os mais vendidos é muito engraçado se você for ver na Amazon no Kindle você vai ver que tem muito livro aleatório assim romance que nunca nem saiu nas livrarias mas que vende pra caramba e muitos deles são dessas empresas aqui no Brasil também tem muito dessas histórias estranhas é umas capas meio simples que você fala não é possível que vende e vende muito e aí o que eles fazem? eles lançam muito livro e eles ganham no volume então se tem 100 livros e esses 100 livros vendem aí digamos 10 livros cada um por mês estou chutando baixo baixíssimo só para você ter uma noção o que daria mil vendas mil vendas a 10 reais por exemplo dá 10 mil reais então e também na Amazon você consegue ganhar por leitura de página leitura de página é o que? você ganha um centavo por cada página lida então se se muitas pessoas lerem as páginas do seu livro mesmo não comprando por meio do Kindle Unlimited você consegue tirar mais uns 6 10 pau tranquilamente então vamos fingir aí vamos usar de dado que a empresa vende 20 mil reais em livros tanto nessa parte do Kindle Unlimited tanto na venda direta 20 mil e vamos supor que seja uma equipe de 5 pessoas que ganha mil reais mais 2 mil reais cada um você vai ter aí um custo final digamos de 10 mil reais vamos colocar então você ganha 10 mil só que se você pensar em médio e longo prazo você ganha 10 mil hoje só que mês que vem você vai ter mais 4 livros no outro mês mais 4 então no outro ano você vai poder dobrar esses 10 mil que você ganha para 20 mil para 30 mil para 50 mil então tem muita empresa lá na Amazon que ganha realmente cifras desse tamanho como realmente um negócio de múltiplos 6 dígitos por ano e assim você pode então expandir a sua produção e você também sair um pouco do lado de escritor você pode fazer as suas obras autorais mas você também pode criar uma linha de livros onde você só dá o caminho e os ghostwriters escrevem para você assim você vai tornar você vai ser um empreendedor na verdade e você vai estar ganhando também numa frente em que você não aparece como escritor essa é uma possibilidade uma possibilidade mais complexa ela é muito boa para quem não gosta tanto assim de escrever mas gosta mais de trabalhar ao lado da gestão só que também dá muito certo então eu quis trazer para você esse lado também essa visão para mostrar que a escrita de livros hoje também ela não é simplesmente uma escrita de paixão de dom mas também um lado muito empresarial então eles sabem como a Amazon funciona eles sabem como o Kindle funciona eles sabem que eles ganham por venda direta e por leitura de página eles sabem que quanto mais eles lançam mais eles vendem eles já tem os macetes para fazer os livros chegarem entre os mais vendidos eles já tem o público eles já tem o número de leitores então sempre que lançar um eles divulgam as pessoas compram porque gostam e custa 5, 6, 7, 10 reais e assim ele consegue gerar um volume muito legal e um negócio que tende a crescer com o tempo porque quanto mais livros vai lançando mais vai vendendo e às vezes os livros mais antigos passam também a vender mais o que faz com que essa progressão ela seja realmente muito vantajosa tá bom? então é isso mais uma curiosidade aí mais uma estratégia legal que você pode vir a utilizar no futuro e que é uma forma também de você ganhar com a escrita qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá, aqui é o Victor Paland estamos de volta para a nossa última aula desse módulo e eu quero trazer outra possibilidade para você outro caminho outra estratégia muito legal que é a tradução para outros idiomas né? Por que não? Então você pode por exemplo pegar o seu livro que já vende no Brasil pode pegar os seus livros que já te dão sei lá 3 mil 5 mil reais de renda você está numa situação legal você fala assim beleza agora eu vou pagar um tradutor e ele vai traduzir o meu livro por inglês aí você vai lá e lança como ebook você não vai enviar lá para os Estados Unidos não vai fazer um shipping fazer um envio por navio envio por avião nada disso muita logística complicada vende em formato de ebook vende no Kindle vende no Google Play livros então você pode o que? traduzir os seus livros para inglês espanhol francês italiano e assim você vai começar a vender em dólar euro libras esterlinas você vender para o Reino Unido lá para a Inglaterra e imagina você vai poder ganhar ainda mais dinheiro então você vai internacionalizar a sua marca e isso vai te dar não só mais grana porque você vai conseguir atingir mais pessoas mas também como vai te dar um status maior vai te dar uma popularidade maior você vai poder dizer que você é um autor com livro traduzido em cinco idiomas então isso no seu segmento pode te dar um pouco mais de autoridade o que vai te ajudar no que? a você conseguir mais seguidores no Instagram você conseguir mais relevância as pessoas confiarem mais em você você conseguir vender mais palestra mais consultoria enfim você vai só ter benefícios entendeu? e como você vai usar disso aí vai de você mas a tradução dos livros ele vai te dar dinheiro e vai te dar status vai te dar fama vai te dar poder vai te dar mais reconhecimento então você só vai ter a ganhar e a tradução não é tão cara assim o ideal é que você não traduza com alguém que tenha uma super formação porque a pessoa vai cobrar pela tabela do sindicato e muitas vezes vai ficar caríssimo caríssimo assim coisa de milhares e milhares e milhares milhares de reais então você tem que encontrar algum tradutor que seja bom mas que ao mesmo tempo não trabalhe de uma forma muito ativa com isso às vezes um tradutor que já tenha um outro emprego ou então alguém que entenda que aquele preço do sindicato é irreal e faça um preço mais convidativo então você pode fechar um preço aí que seja bom pra pessoa e assim você consegue ir traduzindo pode ser um por vez um a cada trimestre aí você vai tirando um pouquinho do lucro que você ganha pra reinvestir em outros idiomas e aí você conta com a Amazon conta com o Kindle eles vão divulgar pra você em inglês vão divulgar pra você em espanhol talvez não venda tanto quanto no português porque no português você vai estar fazendo marketing você vai estar postando no Instagram você vai estar postando no YouTube você vai estar sendo uma pessoa ativa só que o que você vender em inglês o que você vender em italiano o que você vender em francês o que você vender em chinês vai ser um lucro extra então pode ser que no começo dê sei lá 200 dólares pouco só que se você for fazer 200 dólares vezes 5 já dá mais de mil reais então não é tão pouco assim logo como a nossa moeda está desvalorizada você vai perceber que mesmo os poucos euros os poucos libras esterlinas vão valer muito um euro sei lá você vai fazer vezes 6 uma libra esterlina deve estar quase uns 7 reais então realmente quando você faz essa mudança essa conversão você vai perceber que o dinheiro realmente vai dar uma boa adicionada na sua qualidade de vida ok? é isso então mais uma oportunidade para você a gente vai se falando e a gente se vê no nosso próximo módulo de conclusão até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palanti e seja muito bem vindo a nossa penúltima aula nosso último módulo ah muito triste né eu sei mas esse curso está incrível assim se você conseguir absorver essas informações anotar e realmente entender se esforçar você vai perceber que o que tem aqui vale ouro e vai mudar a sua vida realmente para sempre não estou falando isso por falar você já comprou o curso não tem porque ficar fazendo marketing propaganda nada estou falando de verdade mesmo porque tudo que eu coloquei aqui é o que eu já apliquei é o que eu vi em muitos clientes é o que eu estudo dos cursos eu vejo muita coisa nos Estados Unidos então por isso que eu também te trouxe umas visões mais de fora o que de fato tem aqui pode mudar bastante a forma como você vive a escrita ok? então acredita realmente bom agora vamos na conclusão e um pouco para o futuro eu vivo minha carreira de escritor Victor e agora? agora é importante que você se atente a alguns pontos ok? primeiro ponto é legalização isso é essencial talvez você comece a vender como pessoa física e está tudo bem você está vendendo quase nada está tranquilo só que à medida que você for faturando que isso for sua renda principal você vai começar a ter que levar de uma forma mais séria então o que eu recomendo é você criar uma empresa só que você pode criar uma empresa de livros tá? então isso é muito importante abra uma empresa de comércio de livros por quê? porque assim você vai pagar menos imposto o imposto vai sair para você uns 5% se você levar em conta que empresas de serviço começam em 7% 8% 10% 15% 5% é praticamente de graça então crie uma empresa de comércio de livros tá? você vai pagar a contabilidade e tal então isso vale a pena você fazer mais para frente quando você já estiver tendo uma renda quando você já estiver tendo um retorno legal bom, outro ponto muito importante é para você também não relaxar eu sei que vai chegar o momento que você vai estar vivendo a carreira de escritor e vai estar ganhando digamos, sei lá seu sonho era ganhar 5 mil você está ganhando 5 mil a tendência é que você relaxe e a falta de um incentivo a falta, como o amigo diz a cenourinha atrás te cutucando a falta disso faz com que às vezes a gente relaxe e como o escritor a gente vive muito da criatividade a gente vive da inspiração tem gente que funciona melhor não tendo pressão num ócio criativo mas tem gente que funciona melhor tendo uma pressãozinha olha, você tem que fazer dar certo senão você não vai para frente eu sou uma dessas pessoas eu funciono melhor ali quando eu tenho uma pressãozinha então se você também é assim mantenha-se sempre muito disciplinado muito atento para você não deixar a peteca cair por quê? porque o marketing ali ele vai estar sendo feito todos os dias você vai trabalhar muito mais como vendedor não vendedor eu digo uma pessoa tipo de loja mas um vendedor da sua imagem um vendedor do seu livro um vendedor da sua ideia da sua tese do que como escritor porque não adianta nada você lançar livros só que você não ficar todos os dias fazendo o seu marketing e quando eu falo fazendo o seu marketing não é simplesmente você querer ah gente, compra meu livro aí você faz outros stories no outro dia não compra meu livro? compra meu livro não é um marketing silencioso é aquele em que você mostra a sua vida você mostra a sua rotina você fala de dicas você dá informações legais as pessoas vão se envolvendo com você vão se familiarizando vão confiando em você até que depois de um mês dois meses elas decidem comprar seu livro entendeu? então a janela de conversão nem sempre é curta a pessoa não vai entrar no seu perfil e falar assim ah, ele tem um livro eu vou comprar não a pessoa vai entrar no seu perfil ver que você tem um livro e não vai comprar vai passar uma semana não vai comprar duas semanas não vai comprar ela vai continuar te acompanhando e não vai comprar seu livro até o dia que ela vai acordar e falar hum, acho que hoje eu vou comprar o livro dele então você precisa também ter a noção de que as suas vendas com seus seguidores com seus fãs não vão sair do dia pra noite porque é muito fã vai ser fã seu de Instagram e não vai comprar o seu livro naquela hora vai comprar o seu livro em algum momento oportuno em algum dia que agir por impulso também então a questão é você precisa trabalhar consistentemente pra todos os dias você vender pra galera que naquele dia vai estar pronta pra comprar então é ter paciência ah, puta, eu tenho 30 mil seguidores e eu não tô vendendo tanto quanto eu esperava tudo bem, por quê? porque uma hora esses 30 mil seguidores é uma boa parcela vai acabar comprando o seu livro ou então vai compartilhar o seu livro com alguém que vai comprar e aí no mês seguinte você vai ter 35 mil no outro mês 40 mil daqui um ano você vai estar com 100 mil seguidores aí você vai estar vendendo mais livro do que hoje então você tem que olhar o crescimento o seu crescimento diário, semanal, mensal ele tá de acordo com o que você esperava ou tá muito abaixo entendeu? porque não adianta nada também você focar em métricas de vaidade como número de seguidores número de inscritos no canal isso não se reverter em vendas então você tem que trabalhar muito bem você tem que ficar em constante vigília essa palavra esse é o termo que a gente tem que focar aqui você vive a sua carreira de escritor só que você não quer viver ela só hoje ou só esse mês você quer viver pra sempre então você tem que levar sempre a sério todos os dias e mesmo que a parte chata pra você seja fazer stories se for necessário você vai ter que fazer stories a gente não a gente é adulto a gente não é mais criança pra fazer só o que a gente quer a gente tem que fazer o que é necessário então continue trabalhando sempre continue planejando novos livros interaja com o pessoal qual o próximo livro que você quer ler o que você não gostou do meu último livro o que você mais gostou qual que é o assunto do momento que vocês gostariam que eu abordasse e você manter esse relacionamento por quê? porque assim você vai estar sempre crescendo a sua marca pessoal que vai permitir que você sempre lance livros de sucesso tá bom? então bora trabalhar bora arregaçar as mangas que esse é só o começo e a trajetória é longa porque o sucesso compensa então até a próxima aula te vejo por lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palangi e chegamos a última aula tá? então agora você tem a oportunidade de também expandir os seus horizontes de você aproveitar tudo que a vida de escritor tem te trazido pra gerar novos negócios e isso vai muito de você você pode a sua vida inteira focar em ser escritor e tá tudo bem ou você pode aproveitar isso e ramificar diversificar né? se você for ver por exemplo muitos escritores eles acabam indo pra outras áreas eles acabam focando em outras coisas e vão deixando os livros como um plano B como um apoio mas tem gente não tem gente que gosta de escrever e continua sempre escrevendo e o foco é a escrita tá? então varia bastante mas uma das coisas que você pode fazer que é bem fácil e que vai também contribuir pra você ganhar mais dinheiro é lançar curso online então o Augusto Cury fez isso Augusto Cury como eu já falei é o autor brasileiro mais lido do século XXI e o psiquiatra é o mais lido do mundo ele já tem uma vida muito confortável mas ele foi lá e lançou um curso sobre ansiedade totalmente online pra galera e ele vendeu muito foi um lançamento milionário por quê? porque ele já tem o público ele já tem a autoridade ele já tem o reconhecimento ele foi lá nada bobo e lançou um curso então o curso ele fala muitas das coisas que já tem no livro ele passa muitas informações relevantes é um curso bem legal foi uma agência de um amigo meu que lançou e que assim ele conseguiu maximizar ainda mais porque pra ele ganhar mais de um milhão de reais com livros ele tem que vender muito livro e é muito livro mesmo não sei ele já vendeu milhões de cópias na carreira dele e livro dá um pequeno valor por unidade então ele tem que vender uma quantidade bem massiva agora curso não o curso eu acho que foi não sei se foi mil reais esse curso dele então ele precisou vender só mil unidades mil inscrições ele vendeu claro o que mais unidades vendeu bem mais acho que chegou perto de dois milhões de reais aí tira o quanto a agência ganha quanto gastou em tráfego etc deve ter sobrado aí um milhão na mão dele mas assim foi um valor bem bom bem interessante então ele usou a carreira dele de escritor pra vender um curso online e não tem nada de errado nisso ele conseguiu ganhar mais dinheiro você também pode passar a dar focar na carreira de palestrante também então você pode começar a vender a sua hora por exemplo o Bernardinho o Bernardinho ele foi treinador ainda é treinador aposentou não sei exatamente mas teve uma carreira muito boa como no vôlei e beleza ele foi lá e lançou aquele livro dele que foi um verdadeiro best seller aquele livro que tem ele lá pulando com a galera beleza e aí o que aconteceu muita gente também foi atrás dele pra palestras então ele passou a ganhar também uma baita de uma grana dando palestra então o livro também tem uma história legal lembra que eu falei lá no começo que o storytelling pra vender livro é muito bom pois é o Bernardinho tem um storytelling muito bom então a venda do livro foi muito fácil pra ele vendeu o livro ele também tem uma desenvoltura boa de palco foi lá e ganhou mais dinheiro com palestra então o escritor que acaba ramificando o negócio dele e vai indo além do livro pra lançar outras coisas vai cada vez mais ganhando dinheiro quando ele vê ele é também um empresário porque ele tem que gerir tanta coisa tanta marca tanta coisa que acaba que ele nem sempre foca só em escrever livros mas também em gerar outras atividades que geram uma renda muito boa até porque depois que você lançou o livro fez a tour fez o lançamento um cara como um Augusto Cury ou um Paulo Coelho ele deixa o livro lá e o livro vai estar sempre vendendo porque as editoras vão colocar em destaque as livrarias vão colocar em destaque então o livro vai se vender naturalmente pra quem já é desse calibre então imagina que o cara sobe há bastante tempo pra ele fazer outras atividades aí o cara vai lá e lança o curso vai lá e faz uma palestra vai lá e faz uma apresentação especial em algum lugar ele consegue ganhar ainda mais dinheiro ganha uma diária boa então no fim do mês ele vai ter a venda do livro que ele não precisou mais se aplicar tanto porque já está vendendo e mais do que ele trabalhou ativamente que foi o que ele teve que usar horas novas palestra lá ele tem que estar lá pra gravar palestra não é gravada então ele acaba que trabalha mas também é um ócio ali que ele teria que não faria nada então ele prefere ganhar dinheiro tá bom então é isso crie novos mercados foque em novas coisas o que você pode fazer você pode lançar uma linha de roupa sua quem sabe por exemplo tem o Tom Brady o Tom Brady ele é um dos melhores jogadores de futebol americano da história ele tem uma ele tem um centro de recuperação pra atletas esse centro de recuperação pra atleta tem uma metodologia própria dele que ele usou por muito tempo com a equipe dele porque inegavelmente ele é um dos atletas que tem o melhor preparo físico o cara tem 40 anos e parece que tem 20 o cara continua em alto rendimento e essa metodologia dele ele vende nesse centro de treinamento dele e ele lançou um livro que explica como funciona essa metodologia então olha como ele conectou os negócios ele usou a história dele do esporte pra lançar esse centro de treinamento de recuperação de atletas e pra vender esse centro de treinamento de recuperação ele lançou um livro que explica como funciona o método que ele aplica lá então o livro se tornou um best seller porque ele é o Tom Brady e assim ele conseguiu também fazer com que tudo girasse melhor ele também fez uma parceria com a Under Armour pra lançar um pijama que usa a tecnologia do tecido que ele dormia todos os dias pra se recuperar mais rápido então ele aproveitou o que ele explica no livro pra lançar um produto físico que também gera engajamento pro centro de treinamento dele então ele foi tirando dinheiro de todos os lugares possíveis o livro foi um instrumento no meio disso tudo então os seus livros eles também podem ser parte de um todo e não somente o todo em si tá bom eu quero então que você termine esse curso refletindo sobre o que você quer pro médio e longo prazo e como que os livros que você vai vender os livros que você for lançar vão se encaixar no seu planejamento de vida tá bom qualquer dúvida então só falar muito obrigado pela confiança foi um prazer ter você aqui em mais um treinamento e eu espero que eu te veja numa próxima oportunidade em outro curso ou então no evento presencial como o CopFest ou então que você possa ler o meu livro né Copywriting Descomplicado já fazendo o jabá dele pode adquirir a gente envia pra sua casa e você posta um stories lá me marca palan de Victor e eu vou estar compartilhando fechou? então é isso espero que seja o início de uma longa jornada juntos e eu te espero na próxima oportunidade até logo forte abraço tchau tchau